Bem, boa tarde a todos e todas. Queria mais uma vez agradecer à Uniep pela abertura do espaço. É um momento importante, um momento de crise, no qual nós necessitamos de utilizar os espaços da universidade para o debate crítico, para a organização e para a mobilização e um movimento de resistência contra esse projeto ilegítimo de retirada dos direitos sociais. Nós temos vivenciado, já vivenciávamos ao longo do último período na universidade, uma situação de crise, com a contenção dos investimentos sociais na saúde, na educação, na habitação popular, numa perspectiva de ajuste fiscal dura. E esse contexto nós vivenciamos, se reflete em vários momentos que nós não conseguimos, talvez, às vezes, fazer a ponte com o geral. Quando a gente percebe as obras paralisadas, tem aqui perto da gente um prédio que a gente passa de forma despercebida, é apagada, porque tem um monte de tapume, mato, mas tem um Iax, que está ali, ali do lado. É um prédio enorme, com várias salas, com projetores de equipamento já instalados, ar-condicionados, etc., e a obra não é concluída, era para estar concluída em 2013, sucessivamente é adiado, 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 com desperdício de recurso público, com problemas para os docentes e discentes, que estão em salas apertadas com a expansão da universidade, e não encontram, não concluem-se as obras, não só, esse é um exemplo gritante que está aqui próximo da gente, mas no interior, o multiuso, o Rio das Ustas, várias contêineres que são utilizadas, as obras não são concluídas. A gente tem aumentado, e os docentes têm sentido isso, os atrasos nas progressões e promoções. As bolsas dos discentes e docentes têm sido cortadas e reduzidas cada vez mais. Então, tudo isso nós sentimos na pele, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano do trabalho, e às vezes a gente não consegue fazer a ponte com o geral. Com esse projeto que está em curso, e com o governo, com o impeachment, com o golpe desferido por esse governo ilegítimo, tende a se acerrar, se acentuar, que é a retirada completa dos direitos sociais. É se considerar que o acesso à educação superior tem que ser pago, não tem que ser mais gratuito. Ou seja, que a educação não tem que estar na esfera dos direitos, e sim na esfera da mercadoria. Quando o ministro da Saúde vem e diz que tem que se implementar um plano popular, ou seja, que as pessoas devam pagar para ter acesso à saúde, à assistência à saúde. Saúde deixa de ser um direito, passa a ser também uma mercadoria como outra qualquer. Isso que nós estamos... A assistência social, os ataques à assistência social, de que não vai reduzir os benefícios de prestação continuada e outros benefícios. O que nós estamos diante de um processo que talvez seja dos piores, com consequência, a PEC 241 está aí, dizendo que vai congelar os investimentos sociais por 20 anos, vai institucionalizar essa crise que nós já sentimos, vai ficar institucionalizada, registrada na Constituição, marcada na Constituição como uma norma fundamental, de que os investimentos durante 20 anos serão reduzidos na saúde e na educação. Vem a PLP 257, que agora já está tramitando no Senado, suspendendo os concursos públicos. Ora, tudo isso faz parte de uma mesma realidade, que é uma realidade de retirada dos direitos sociais da Constituição e de se estabelecer um Estado policialesco, em que a função primordial é a repressão, é o controle da ordem pública que nós estamos vivenciando, esse Estado que caminha para o Estado de exceção de prisões arbitrárias, etc. Então, a descriminalização dos movimentos populares, é isso que nós estamos vendo. E é necessário, entrando na questão da paralisação de hoje, tentando para que nós entendamos um pouco o seu contexto, o que ela significa, qual a sua ideia principal, é que a gente possa, não entendemos que seremos nós, docentes, alunos e técnicos administrativos das universidades federais, que vão conseguir sozinhos barrar esse projeto, esse processo. É necessário uma nova mobilização. É necessário que o movimento dos trabalhadores volte às ruas, os movimentos populares, os movimentos sindicais, o movimento estudantil volte às ruas para enfrentar, numa unidade de ação, a todas essas ameaças que pairam sobre nós. Então, a paralisação de hoje não é uma paralisação só dos docentes. Os metalúrgicos, em São Paulo, outros setores da educação, também estão no movimento de paralisação, numa perspectiva de abrir um debate na base dos trabalhadores, para, numa perspectiva, lá para outubro, quem sabe final de outubro, a gente consiga fazer, de forma mais unificada, um grande dia de greve geral. onde a gente pare os setores principais do transporte, dos bancos, da educação, e que a gente consiga, a partir daí, dar um claro recado de que não aceitaremos a retirada de direitos, nenhum direito a menos. Porque o Fora Temer significa isso para a gente. Não reconhecemos a legitimidade desse projeto, que não foi referendado nas urnas. Nenhum candidato disse que faria esse ajuste fiscal. Pelo contrário, todos negavam. Esse governo, que não foi nem respaldado nas urnas, tem muito menos legitimidade ainda, e a desaprovação popular que as pesquisas expressam, comprovam isso, para implementar um ajuste fiscal duríssimo, com tantas retiradas de direitos. Então, que nós estamos junto com os demais trabalhadores, e é fundamental que seja com os demais trabalhadores, as próximas propostas que já estão sendo levantadas, como a nova reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que quer dizer que o legislado, o direito, está subordinado ao negociado, ou seja, férias, décimo terceiro, todos esses direitos vão ficar subordinados à livre, entre aspas, negociação entre o trabalho e o capital, derrotando tudo aquilo que foi conquista do direito do trabalho, dos movimentos sociais na Constituição de 88. Então, são essas séries. A gente, todo dia, é difícil até levantar e elencar tanto são os ataques agora, a nova reforma por medida provisória na educação, que simplesmente, praticamente, acaba com as licenciaturas, o sentido do... Todo mundo é notório saber, pode dar aula. Então, são muitos os ataques. É necessário, portanto, que nós unifiquemos... unifiquemos essas lutas, essa resistência que está individualizada, particularizada, que esse movimento se constitua num grande movimento contra a retirada de direitos e pelo fora-témia. Então, é isso que nós estamos debatendo, trazendo hoje, nesse dia de paralisação com mobilização, estamos na frente aqui dos campos da UF, e outros passando em sala, conversando com os colegas, com os alunos, para que a gente consiga unificar e constituir um movimento capaz mesmo de resistir e enfrentar o processo em curso. Fora Temer, e vamos lá, nenhum direito a menos. Obrigado. Eu queria dizer que o Uniep tem muito orgulho de fazer parte de uma universidade que conta com um sindicato como a UF, é o nosso sindicato, a gente participa e apoia muito o sindicato, e temos muita honra de ver a UF sempre exercer um papel de protagonista no movimento, pelo menos, dos trabalhadores das IFES. Isso tem acontecido já há bastante tempo. Vou passar, então, a palavra ao Marcelo. Hoje eu vou ficar na moleza, o Marcelo vai falar, eu só vou atrapalhar. Bom, para inovar um pouquinho, aqueles que são de Recife ou quem assistiu o encerramento da Paralimpíada vai entender. Eu vim com a nação zumbi ao seu ouvido falar. Não preciso continuar. Muito bem. Como eu adiantei antes de ontem, nós fizemos uma divisão extremamente racional da apresentação, sendo que o primeiro dia foi um aperitivo e amanhã vai ser um digestivo, o que significa que ontem e hoje nós reservamos para o grosso, digamos assim, da discussão do que é o argumento principal, evidentemente, não tem tempo de tratar tudo, do livro 1 do Capital de Marques. E, além disso, o João ontem trabalhou a de Nausen. Aliás, eu sei que hoje é dia de paralisação, que tem imobilização e tal, mas eu não posso perder a piada. Eu sei que grande parte da diminuição do público tem a ver com o fato de hoje ser o dia de hoje. Mas eu não vou perder a piada. O João se espantou, gente para burro. Mas ele, enfim, a de Nausen tratou dos principais aspectos do capítulo 1, às vezes mencionando, às vezes não, já adiantando algumas coisas do capítulo 2 e 3, o que me alivia um pouco o trabalho. Mas, independente do alívio do trabalho, o fato é que o capítulo, o livro 1 tem 25 capítulos, portanto, eu fico com a tarefa em glória de hoje, porque amanhã é digestivo. Vocês vão entender isso melhor amanhã, espero. 24 capítulos em 3 horas. Evidentemente que isso é impossível, portanto, tem que escolher, já foi escolhida, em comum acordo com o João, uma chave de leitura para tentar apresentar para vocês a continuidade do argumento em função do que o João discutiu ontem, segundo o que nós estamos pretendendo com o minicurso todo. O título dessa aula 3, a gente, quando estava pensando no minicurso, até brincou, porque a gente falou, bom, se quem vai fazer o minicurso entendeu esse título, não precisa fazer o minicurso, porque é justamente, enfim. Mas tem um pouco o sentido da chave de leitura, porque a gente está querendo dar para a apresentação do que é o livro 1, dentro da obra, da crítica da economia política do Marx. Como vocês podem ver, da produção de mais valor pelo capital à reprodução de capital pelo mais valor. Ou seja, já tem aí, no próprio título da aula, a noção do movimento, da processualidade, da dinâmica do capital se constituindo através de mecanismos e formas que eu pretendo discutir hoje, que já estão pressupostas, no que o João discutiu ontem, vou apenas pô-las hoje, exibi-las, explicita-las hoje. Mas percebam que o capital produzindo mais valor, a segunda parte do título da aula, justamente é desse mais valor produzido já pelo capital, esse mais valor produzindo o capital. Portanto, se você junta o começo com o final, é o capital produzindo-se a si mesmo. Eu vou terminar, pretendo terminar hoje, demonstrando para vocês que tudo aquilo que é pressuposto para o capital fazer o que ele faz, ele mesmo o põe. Portanto, o capital é pressuposto de si mesmo, nada mais narcisista do que isso. E ele o faz. Tem implicações não apenas teóricas, mas inclusive políticas isso. Se a gente tiver tempo, a gente pode explicitar isso. Isso é um pouco para explicar o sentido da aula de hoje. É o que eu pretendo fazer, portanto, não vou passar ponto por ponto cada um dos capítulos das sessões do livro 1, mas eu vou resgatar aquilo que eu acho que é o mais importante para dar, ou pelo menos comprovar, ou ilustrar o que a gente quis dizer com esse título. A outra coisa importante, que de alguma maneira já estava implícita ontem, é que também a gente tenta aqui, nesses quatro dias, trazer, não necessariamente discutir a fundo, mas trazer as principais, não vou dizer controvérsias, mas incompreensões, zonas cinza, enfim, as principais confusões das principais leituras do livro 1 do Capital. Então, pretendo fazer isso também ao mesmo tempo. Percebam que trata-se de um objetivo extremamente pretencioso, pretencioso, mas, como diz minha companheira, todo anão é pretencioso desde a nascença. Então, eu e João, como sofremos de nanismo, somos extremamente pretenciosos. Temos mania de grandeza. Pelo menos a mania a gente tem que ter. Eu vou fazer isso depois de uma certa introdução para fazer uma ponte lógica teórica com o que o João tratou ontem em relação ao que eu vou tratar hoje, a partir de quatro grandes pontos. O primeiro deles eu chamei de, por falta de nome melhor, circulação de mercadorias e capital, vou tratar várias coisas. O segundo, produção de mais valor, vou tratar de várias coisas. O terceiro e o quarto tem a mesma, enfim, o terceiro é o sentido da seção 6, que não tem nada a ver com o capítulo 6, é a seção do salário. Porque apresentado o argumento como eu vou apresentar, dá a impressão e parece fazer tudo sentido, que o livro 1 poderia terminar no capítulo 13, 14. E a seção do salário não faria nenhum sentido, por razões que eu pretendo explicar. Da mesma maneira, portanto, o terceiro grande ponto é o sentido da seção 6, o salário, e o quarto grande ponto é o sentido, porque não acaba com a seção 6, acaba com a seção 7, da acumulação de capital. Qual é o papel da seção 7? Porque parece que o livro 1, entendido como sendo o processo de produção do capital, poderia ter terminado já no capítulo 14. Porque raios é que tem a seção 6 e a seção 7. Pretendo terminar justamente com esses dois grandes pontos. Bom, eu vou... Eu tinha me preparado autonomamente para retomar o argumento a partir do capítulo 4, mas aí o João, na sexta-feira, aos 48 segundos do tempo, me liga e fala, olha, tomei muito tempo para tratar do capítulo 1, questões e tal e tal, algo do 2, e o 3 vai ficar meio... Então eu preciso fazer uma ponte lógica entre o que ficaria se eu começasse direto a apresentação do capítulo 4, ou de alguns aspectos do capítulo 4, com o que o João tratou ontem. Eu vou fazer isso pontualmente. O que eu vou precisar hoje para desenvolver o argumento com o objetivo que eu tenho nesta aula 3? Primeira coisa é a seguinte. O capítulo 2, como o João adiantou ontem, o Marx, ironicamente, com uma certa picardia, lembra o leitor que tudo aquilo que ele viu, leu, não entendeu. Eu costumo brincar que a primeira leitura do capital se entendeu, para, tem algo errado. Volta aqui, né? Mas no capítulo 1, é como se os seres humanos não existissem. É como se os proprietários das mercadorias não tivessem nenhuma relevância. Porque assim aparece. E não à toa ele termina o capítulo 1 com o fetismo das mercadorias. Ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte, olha, por mais que exista o fetismo, ou seja, que as mercadorias apresentem como determinação social características que são humanas, mercado nervoso, instável, vamos dar rivotril para o mercado, quem sabe resolve. Enfim. As mercadorias não vão, não tem pés, pernas, portanto, não vão à feira ou mercado sozinhas. Os seus proprietários têm que levá-las. E se os proprietários as levam, é porque os proprietários não são, enfim, têm alguma racionalidade, ou seja, têm algum comportamento com alguma racionalidade, significa dizer que eles decidiram, não vou discutir aqui o grau de autonomia, levar essa mercadoria ao mercado ou não. Portanto, o que os indivíduos decidem, por que razão, como eles interpretam, que tipo de consciência eles têm desse processo, tem alguma coisa a ver com esse troço. E aí ele começa o capítulo 2 lembrando justamente o que é ou quais são os pressupostos dessa época histórica e social que fazem com que esses indivíduos, como o João tratou ontem, se apresentem do ponto de vista formal como livres, iguais, fraternos, que liberté, egalité, fraternité sempre foi a, não à toa, é o vermelho, é engraçado, o vermelho que fica sempre meio, o azul, bleu, é a liberdade, o blom, é a igualdade, e a fraternidade, o vermelho, é sempre meio escanteado, mas enfim. Quais seriam os pressupostos para que esse tipo de igualdade formal, liberdade formal, que é pressuposto, ou seja, a propriedade privada e a divisão social do trabalho, que pressupõe o fato de que os seres humanos não produzem tudo aquilo que precisam para sobreviver, existe a divisão social do trabalho, especialização, portanto, eles produzem, cada um, no seu trabalho concreto, mercadorias específicas, concretas específicas, e portanto, para obter as outras, eles são obrigados, aqui vale a Margaret Thatcher, there is no alternative, não tem, aí é o mercado para conseguir as outras, por isso é que somos uma sociedade de compradores e vendedores, e nesse sentido somos todos iguais. Isso perpassa o capítulo 2, mas dali me interessam algumas coisas que eu vou usar agora. A primeira delas é a seguinte, é como se o Marx estivesse nos apresentando ali a base real concreta da mistificação da ética mercantil capitalista segundo a interpretação da filosofia política liberal clássica. Ou seja, não é que os caras são os cretinos e dizem aquilo porque estão de sacanagem, até podem estar, mas tem gente de sacanagem lá e cá, não é isso que definem, não é questão de... É porque o capitalismo, esta época social histórica, assim deve se apresentar de alguma maneira, pelo menos, de forma que assim seja percebida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as mistificações costumam, eu costumo dizer que quase sempre, têm uma base real concreta. E o que me interessa aqui é o seguinte, como são todos proprietários livres e privados das suas mercadorias, e eu preciso da mercadoria do outro, e eu não posso roubar, porque é um dos princípios do comportamento ético mercantil, eu sou obrigado, notem, para obter o direito de consumir o valor de uso alheio, ou seja, que não é da minha propriedade, eu tenho a obrigação, percebo inclusive a linguagem meio jurídica aqui, direitos, deveres. Para ter o direito de consumir o valor de uso da mercadoria alheia, eu sou obrigado, tenho o dever de pagar o valor daquela mercadoria. E, portanto, transferir a propriedade, uma vez pago o valor da mercadoria, que é a minha obrigação, ao comprá-la, eu adquiro o direito, se eu vou ou não, é decisão minha, livre iniciativa, consumir esse valor de uso. Vale para mim, vale para o outro. Portanto, pagar o valor da mercadoria é o pressuposto para adquirir o direito de consumir o valor de uso dela. Vale para mim, vale para o outro. O que significa dizer que se vivemos numa sociedade com essa ética mercantil, capitalista, de livres, iguais, e fraternos, but not so much, enfim, não sei o que eu falei em inglês, francês, mas enfim, deixa para lá. O Marx daí vai concluir, percebam, não é uma hipótese, não é um pressuposto, não é uma aporia, não é algo que não se discute, não é... Não, ele conclui que o requisito para que essa sociedade assim seja ou assim apareça, nunca se esqueçam que a aparência faz parte da realidade, a troca de equivalentes é a norma. Porque se eu vou trocar minha mercadoria com a do outro e para aceder a propriedade alheia eu tenho que pagar o valor dela e ele para aceder a minha propriedade tem que pagar o valor da minha, essa troca só pode ocorrer se for por mesmo valor, eu pago o mesmo valor da dele que a minha tem e assim por diante. Portanto, a troca de equivalentes é uma decorrência, uma conclusão disso. Tem muito teórico principalmente economista marxista que para mim é meio uma contradição em termos mas enfim que acha que a troca de equivalentes é um pressuposto, um ponto de partida não, não, é uma conclusão. As pessoas não dão importância para o capítulo 2 tudo bem, é curtinho tem 7, 8 páginas mas é extremamente relevante. Segunda coisa que eu vou usar do capítulo 2. Quando isso acontece coloca-se a pergunta em que esferas em que instâncias se realizam essas capacidades do caráter bipolar como falou o João ontem na mercadoria. O valor que se expressa em um valor de troca quando aparece o dinheiro já na forma a preço evidentemente se realiza na troca. Valor se realiza por intermédio do valor de troca portanto a instância de realização do valor é na troca. O valor de uso se realiza na esfera do consumo. o que significa dizer que do meu ponto de vista para consumir o valor de uso da mercadoria alheia primeiro eu tenho que realizar o valor da minha e portanto da outra na esfera da troca para depois de propriedade ou de posse da mercadoria que antes era alheia ir à esfera do consumo. Portanto a realização do valor na troca é um pressuposto para a realização do valor de uso no consumo. Eu vejo assim do meu lado o outro vejo assim do lado dele. Ainda que o reconhecimento mútuo dos valores de uso como um desejo dos proprietários seja um pressuposto no início senão não tem troca. O pressuposto para que exista troca é que eu tenho que querer o valor de uso alheio e o outro tem que querer o valor de uso na minha senão não tem troca. Bom capítulo 2 no capítulo 3 que aliás tem um título sugestivo as pessoas dão pouca importância às vezes o título do capítulo é o dinheiro ou a circulação de mercadoria ele não é dinheiro e circulação de mercadoria e ou dá pelo menos a indicação de que seria um sinônimo e o dinheiro não é uma novidade o dinheiro foi descoberto no item 3 do capítulo 1 por intermédio do desenvolvimento da contradição entre o valor e o valor de uso que de alguma maneira talvez com uma outra chave de leitura porque ele estava preocupado com outra comparação o João fez ontem e como eu chamei atenção nos momentos quando eu estava incorporando estou virando cardecista também estava encarnando o João ou seja sendo chato vocês vão perceber isso daqui a pouco eu intervi na hora dizendo que é na hora em que o Marx ou melhor na hora em que o João apresenta como o Marx descobre o dinheiro a partir do desenvolvimento das formas do valor eu chamei a atenção de que o Marx era o único teórico e não apenas economista que descobria o dinheiro como um desenvolvimento dialético como sempre necessário do desenvolvimento das trocas para só depois discutir as funções do dinheiro todos os outros teóricos faziam exatamente o contrário ou seja pressupunham aquilo que na verdade deviam demonstrar um argumento circular é no capítulo 3 onde o Marx vai discutir as funções do dinheiro e aqui eu não vou perder tempo nessas funções do dinheiro a medida do valor a relação e ao mesmo tempo uma certa autonomia relativa se vocês quiserem do que ele vai chamar de padrão dos preços relacionado à medida do valor não tenho tempo a minha sorte é que o Paulo amanhã à noite vai falar de dinheiro dessas coisas eu não quero pautar a fala dele mas enfim imagino que sei lá se ele vai por aí a segunda ou segundo item segunda função é a função de onde eu vou partir hoje a função meio de circulação ou meio circulante do dinheiro mas antes disso eu queria anotar uma curiosidade de que o item 3 o que poderia ser a terceira função do dinheiro já descontando o padrão dos preços que é uma espécie de subfunção relacionada à medida do valor enfim tem o título de dinheiro peraí se o capítulo 3 é um capítulo para discutir as funções do dinheiro e o item 3 se chama dinheiro como é que o dinheiro pode ser função de si mesmo não faz nenhum sentido e o Marx pode ser muitas coisas menos descuidado ele era extremamente rigoroso quase de maneira doentia às vezes o que que significa a partir dali daquele item 3 o dinheiro sendo função de si mesmo ali ele está começando a dizer algo para a gente que já estava implícito e vai num crescente ou seja com determinações cada vez mais concretas desde quando se descobriu o dinheiro lá no item 3 do capítulo 1 ou seja que notem o sujeito desta história essa história que eu digo no modo produção capitalista e quando eu falo sujeito é aquilo que dá sentido que dá legalidade que dá os contornos as características da época social histórica nunca foi o ser humano por isso o João terminou ontem a discussão com fetismo começa com a mercadoria especificamente com o aspecto da bipolaridade valor da mercadoria nós somos o que somos e às vezes não somos podemos o que podemos e às vezes não podemos em função do valor do produto do nosso trabalho sinto dizer a vocês mas vocês não passam no capitalismo do saldo da conta bancária de vocês falar isso no final do mês é foda eu sei mas é verdade ou não portanto já era a mercadoria o sujeito dessa história principalmente por médio do valor por intermédio do valor mas quando esse valor já sendo sujeito se autonomiza como sendo o começo e o fim o pressuposto e o posto deixa de ser valor e passa a ser dinheiro descobre-se o dinheiro no item 3 do capítulo 1 justamente com o valor tentando desencarnar do corpo da sua mercadoria tentando pular para o corpo da mercadoria que lhe é equivalente e quando se chega a forma dinheiro o valor quase que tem um orgasmos múltiplos porra eu me encontrei a mim mesmo porque o dinheiro nesta sociedade enquanto dinheiro categoria serve única e exclusivamente para representar valores ou seja para me representar eu me achei portanto o valor quando se torna sujeito já não é valor embora ainda seja já deveio dinheiro nada mais hegeliano que isso pois é no capítulo 3 o dinheiro como função em si mesmo é o dinheiro ele já se tornando sujeito e o que nós vamos comprovar hoje é que assim como o valor quando se torna sujeito deixa de ser ele ainda sendo tornando-se dinheiro o dinheiro também quando se torna sujeito deixando de ser ele mesmo mas ainda sendo vai se tornar capital não porque o capital aparece ali é porque sempre esteve só que estava pressuposto o Marx vai pô-lo descobri-lo determiná-lo porque enfim avisei vou fazer duas anotações o primeiro é o seguinte o Marcelo mencionou pensei que ele ia explorar isso mas a questão das funções do dinheiro não é muito bem entendida na minha opinião na leitura do capital muita gente leu o capítulo 3 como um capítulo meramente técnico assim como se Marx bom ele deu descobriu o dinheiro tudo bem agora ele vai vai dizer para que serve essa coisa que ele descobriu serve para várias coisas e tem muita gente que lê esse capítulo como uma espécie de mera lista de funções agora a chave para superar esse entendimento é justamente compreender na minha opinião o sentido da seção 3 do capítulo que é essa que tem esse título enigmático dinheiro o diabo que eu nesse caso acho que tem uma certa dificuldade na forma contida na forma que Marx escolheu para expor esse conteúdo porque a seção tem o título dinheiro mas Marx vai ali falar em seu interior de 3 funções do dinheiro e parece que parece que na verdade aquela seção sei lá apresenta essas 3 funções sob um título meio indefinido para quem lê Os Grundris que é o material rascunho justamente dessa parte esse problema é facilmente resolvido a redação é mais extensa é mais fragmentar em certo sentido mas também por ser mais extenso o argumento Marx deixa isso isso claríssimo o dinheiro na verdade funciona com o dinheiro em certas condições e ao fazê-lo é capaz de exercer esse papel eu estou dizendo isso porque na forma como eu leio a obra imagino o Marcelo assim também ali tem uma coisa interessante a rigor a palavra bom o capital é isso pá primeira seção do capítulo 4 e é um aparentemente tem uma ruptura na exposição porque Marx vem falando do dinheiro de suas funções etc e de repente sem avisar muito o leitor ele vem com o ciclo do capital e com o movimento do capital e finalmente com algo que tenha semelhança de uma definição de capital que seria algo absolutamente estapafúrdio na obra porque seria se fosse assim a única categoria que Marx definiu antes de apresentar agora para quem na minha opinião interpreta adequadamente o capítulo 3 percebe que na verdade ele já está dando conta da categoria capital de maneira muito direta no argumento pelo menos da terceira seção ele está tratando disso diretamente em particular quando lida com a função meio de pagamento isso é uma coisa outra coisa é dizer o nome bom ele corta para o capítulo 4 e diz bom aqui se trata do capital o corte expositivo a ruptura da exposição na minha opinião tem o propósito de produzir uma reflexão no leitor ele também fez isso entre os capítulos 1 e 2 como eu disse ontem ele omite as figuras e Marcelo repetiu hoje omite as figuras humanas no capítulo 1 e de repente ele começa o capítulo 2 dizendo algo absolutamente a princípio patético enfim as mercadorias não vão ao mercado porra quem é que não sabe que as mercadorias não vão ao mercado por si próprios esse é um expediente quase literário para produzir um impacto no leitor na minha opinião bom da forma como eu expus aqui parecia que eu não ia retomar nada mais do capítulo 3 de fato eu ia justamente ao comparar as circulações mercantis aí eu ia aproveitar um pouco o gancho do item 3 do capítulo 3 o dinheiro sendo função de si mesmo bom então indo direto já para isso todo mundo conhece essa representação formal do Marx ela decorre da função da segunda a função meio de circulação logo depois discutir a medida a função medida dos valores e a relação disso com o padrão dos preços enquanto um caráter meio ele mesmo afirma isso a função medida do valor tem um caráter mais ideal e imaginário o que também dá muita confusão não é que o dinheiro não exista porque se não existisse ele não estava falando do dinheiro enquanto medida do valor ideal e imaginário não nesse sentido mas no fundo o que o Marx está nos dizendo ali é que quando o dinheiro aparece como equivalente geral dando-lhe uma forma preço àquele valor daquela mercadoria ele já está cumprindo a função medida do valor ocorra a troca ou não quando você chega em algum lugar e pergunta o preço de alguma coisa ali você já tem o dinheiro funcionando como medida do valor e como padrão dos preços em função das outras mercadorias você compra ou não aquela mercadoria esse é o sentido ideal imaginário da função medida do valor e quando ele vai para a função meio circulante aí a questão já é subsequente o argumento é sempre um desdobramento dialético depois de você perguntar o preço se você comprou bom aí vamos ver como é que a coisa acontece e aí essa representação formal do dinheiro com o meio de circulação é justamente uma maneira do Marx mostrar que o desenvolvimento das trocas com o dinheiro aparecendo ou emergindo se vocês quiserem do ponto de vista lógico teórico ele faz a intermediação daquela troca que era direta você usou o exemplo ontem do Marx ou usou outro que você botou lá o XA igual a YB mas eu não sei se você botou exatamente uma mercadoria ou outra enfim ali tem uma certa trava para o desenvolvimento das trocas qual é a trava eu preciso ter uma dupla coincidência ou seja o produtor de A tem que desejar o valor de uso de B e o produtor de B ou o proprietário de B tem que desejar o valor de uso de A ninguém é obrigado a querer o valor de uso do outro não tem coação somos livres iguais fraternos enfim na hora em que aparece o dinheiro aparentemente resolvendo a contradição entre o valor e o valor de uso da mercadoria eu tenho um desdobramento dentro daquela troca o M aqui representa a mercadoria A e o M linha ao final representa a mercadoria B portanto aquela troca que era direta na medida em que eu vendia A ao mesmo tempo eu comprava B na hora que eu vendia M ao mesmo tempo eu comprava M linha eu tenho um desdobramento justamente por meio do dinheiro meio de circulação que me desdobra isso em que ele vai chamar duas metamorfoses ou duas partes de uma mesma ciclo de metamorfose na mercadoria a primeira fase que é a compra estou testando para vocês se estão acordados na verdade quem está ali o proprietário de M ele está vendendo M portanto a primeira metamorfose é uma venda mas também é uma compra em dois sentidos porque em dois sentidos se eu estou vendendo M é porque o proprietário de D está comprando M então tem uma compra e tem um segundo sentido que às vezes as pessoas não se tocam se eu estou vendendo M eu estou comprando dinheiro eu sei que sou estranho mas dinheiro é uma mercadoria portanto passivo de ser comprado e vendida na hora que eu estou vendendo a minha M eu estou comprando dinheiro então ainda que a primeira metamorfose sob o ponto de vista do proprietário de M seja para ele olhando onde ele quer chegar uma venda de M por que uma venda de M? porque ele quer obter D para por meio de D conseguir comprar o que de fato ele quer M portanto o dinheiro como meio de circulação e quando ele completa essa segunda metamorfose olhando o ciclo inteiro ele obtém o objetivo inicial que se finaliza qual era o objetivo inicial dele? o mesmo de antes de antes no sentido lógico de aparecer o dinheiro consumir o valor de uso que eu mesmo não produzo M para tanto eu sou obrigado a ofertar no mercado produzir e ofertar M o que apareceu agora é que o dinheiro faz essa mediação entre a venda de M e a compra de M isso tem várias consequências vários desdobramentos é mais uma vez uma aula de dialética nesse como é que é? sub-item A do item 2 do capítulo 3 metamorfose das mercadorias dentro da função meio de circulação do dinheiro mas o que me importa aqui é que isso aqui o Marx chamou de circulação mercantil simples por quê? porque a teoria dele ele dá o nome que ele quiser para começo de história mas para além disso percebam que aqui a gente já tem uma primeira pista do porquê raios é uma pista em algum momento a partir de alguns Engels certamente foi um deles não sei se foi o primeiro mas há uma grande chance de que seja tenha confundido isso com uma economia mercantil simples eu vou dizer mais com um certo período histórico onde predominou esta lógica de inserção social vende-se para comprar somos todos vendedores para comprarmos todos trabalhamos independentemente produzimos uma mercadoria M trocamos com outros por meio pelo dinheiro e com o dinheiro compramos as outras mercadorias que os outros produtores livres independentes produzem de maneira independente livre desculpem a redundância não o capítulo 4 como o João advertiu aqui começa parece com uma ruptura parece ele já começa apresentando o que ele vai chamar de fórmula geral do capital ou se vocês quiserem para fazer a comparação com a outra a circulação mercantil capitalista percebam aqui voltando aquela observação que eu fiz portanto se a primeira poderia ou de alguma maneira foi interpretada como um pretenso período histórico onde a economia se baseava na circulação mercantil simples a economia mercantil simples a de baixo seria o capitalismo portanto a de cima seria um pré capitalismo a de baixo seria o capitalismo de novo como eu falei ontem qualquer um tem o direito de construir a teoria que bem entender mas aqui não é como disse o João bem propriamente ontem isso não é uma bizarria de Niterói Niterói tem bizarrias mas não nesse sentido isso está escrito está no Marx não tem nenhuma bizarria percebam e aqui eu vou tentar ganhar tempo o que o Marx está nos apresentando aí é num primeiro nível de abstração portanto ainda extremamente abstrato a primeira chave para a gente entender as classes sociais no capitalismo não são duas épocas históricas distintas são duas formas de inserção social na mesma época social histórica sim o capitalismo que é o que ele está falando desde o início no capitalismo tem gente que vende para comprar portanto se insere do ponto de vista da circulação mercantil simples e tem gente que faz o contrário que compra para vender isso não é de novo uma hipótese uma aporia algo pressuposto que não é discutido um mantra dá para concluir isso de várias formas como eu tenho que ganhar tempo eu vou fazer da mais simples vocês lembram que eu falei que todo ato de troca ou toda metamorfose ainda que seja a primeira lá em cima em MD é ao mesmo tempo uma compra e uma venda porque se eu estou vendendo minha mercadoria M ao mesmo tempo o proprietário de D está comprando a minha mas eu eu mesmo estou vendendo M e comprando D portanto toda a troca que para um pensando o ciclo inteiro da metamorfose das mercadorias é compra ou venda para outro é venda ou compra concorda ou não? se alguém ali em cima na primeira metamorfose está vendendo é porque tem alguém comprando se na segunda metamorfose ali em cima tem alguém comprando é porque tem alguém vendendo junta se tem alguém que está vendendo para comprar é porque tem alguém no mesmo momento meramente lógico que está comprando para vender sim ou não e parece óbvio isso e as pessoas ainda enfim como diz o João talvez uma sociologia do conhecimento para averiguar por que raios as pessoas tentam colocar no Marx essa história de que teve um período histórico da economia mercantil simples e um outro enfim deixa eu fazer eu tenho certeza que o Marcelo vai falar isso mas eu também quero bagunçar um pouco a aula dele atrapalhar um pouquinho ele quer dizer que a gente está lá em cima os trabalhadores vendem forças de trabalho para comprar mercadorias e os capitalistas aqui percebem o seu patrimônio como um patrimônio cujo sentido está na processualidade que torna ele cada vez mais amplo pois bem então o ciclo capitalista é próprio do gerenciamento capitalista do dinheiro pois bem mas tem não só é importante dizer tal que não só vendedores de forças de trabalho fazem circulação mercantil simples também tem vendedores produtores de mercadorias pipoqueiros artesãos etc tudo isso persegue o ciclo de cima é possível que em algum momento haja um salto qualitativo para a condição de baixo é importante perceber isso tem um setor vamos dizer assim de produtores de mercadorias que por alguma razão não consegue alcançar na sua produção o caráter capitalista eu ia justamente fechar o tal primeiro nível de abstração na discussão das classes sociais com essa advertência meus famosos cuidados cuidado para não achar que quem está em cima é só trabalhador no sentido da classe trabalhadora arbeiter classe não é o João já falou disso porque aqui o Marx novamente está fazendo aquilo que como o João falou também faz ad nausiam ele está esgotando tudo aquilo que é possível de uma análise meramente formal talvez para que depois ele não seja acusado e não ter feito toda a análise e ter retirado as conclusões formais cabíveis daquela análise formal e ao fazer isto é cuidado porque da mera formalidade ou seja forma mercadoria forma dinheiro forma da circulação mercantil se simples ou capitalista como ele vai chamar a segunda depois a gente entra nisso cuidado porque não se entra no mérito de qual é especificamente a mercadoria lá em cima que está sendo vendida é uma análise meramente formal uma mercadoria vendida mas o meu cuidado é que é se a gente vai além da análise formal e se pergunta que tipo de mercadoria é essa que está sendo vendida e portanto os sujeitos que estão inseridos na circulação mercantil simples estão nessa lógica social que tipo de mercadoria é essa aqui do ponto de vista lógico você tem duas possibilidades ou você vende uma mercadoria já pronta como Marx usa o termo já objetivada já produzida já realizada um valor de uso final já resultado do teu trabalho concreto ou você pode vender a possibilidade lembram do Aristóteles de Inamei de fazer essa mercadoria a classe trabalhadora é a segunda a proprietária da força de trabalho que eu vou falar mas é o segundo tipo o primeiro não sei como a gente chamaria livres produtores artesãs sei lá mas cuidado a clivagem aqui nesse primeiro de infração não é classe trabalhadora classe capitalista não tudo bem porque sempre tem a possibilidade lá em cima de que quem está vendendo a mercadoria já venda a mercadoria pronta portanto os meios de produção para produzir aquela mercadoria dele então bom o meu ponto aqui é que percebam que aquilo que ainda está de maneira embrionária no item 3 do capítulo 3 ou seja o dinheiro sendo uma função dele mesmo aproveitando um pouco o gancho do que o João falou aqui é dentre outras coisas ali no item 3 do capítulo 3 o dinheiro como função de si mesmo o Marx começa a vislumbrar quais seriam as razões a racionalidade para quem por exemplo mero exemplo não é não se define apenas aí quem realiza a primeira metade da circulação ou seja a primeira metamorfose não realize a segunda primeiro que eles são os indivíduos são livres para decidir fazer o que bem entenderem então faz porque quer mas a questão é qual é o sentido disso porque notem se o dinheiro é mero meio de circulação e aí todos os economistas e quantitativistas ficam nessa história não faz sentido segurá-lo porque notem qual é o valor de uso do dinheiro e por isso que o dinheiro é a primeira mercadoria especial que o Marx nos mostra no Capital as mercadorias são especiais por causa dos seus valores de uso o valor de uso do dinheiro é representar o valor das outras só ele tem esse poder e se eu estou vendendo a mercadoria M eu estou comprando o dinheiro e se eu estou comprando o dinheiro eu estou de olho no valor de uso do dinheiro qual? o de representar valores onde se dá a realização desse valor de uso ao contrário de todas as outras mercadorias que ocorrem no consumo a realização do valor de uso do dinheiro que é representado valores é permanecer até sua morte se vocês quiserem na circulação portanto se eu peguei o dinheiro tem que gastar peguei o dinheiro tem que gastar peguei o dinheiro tem que gastar porque a realização do seu valor de uso é funcionar como dinheiro representante dos valores agora percebam que se eu encontro algum sentido para o fato de que alguém não faz a segunda metamorfose isso é uma negação sim no sentido dialético da circulação do dinheiro como sendo algo perene a circulação o dinheiro é perene no sentido que ele enquanto dinheiro tem que morrer na circulação um pedaço de papel que tem lá o símbolo de 10 reais que você guarda na gaveta para desenhar tem um valor de uso mas voltou a ser papel já não é mais dinheiro não confundam a mercadoria com o valor de uso concreto específico que funciona com dinheiro como dinheiro com o próprio dinheiro não está na materialidade de uma mercadoria ser dinheiro no seu caráter fisico-químico ser dinheiro é claro que propriedades de algumas mercadorias servem para que o dinheiro funcione melhor como dinheiro é evidente mas uma mercadoria que não funciona como dinheiro deixou de ser dinheiro voltou a ser mercadoria simples assim se é dinheiro tem que permanecer na circulação então percebam encontrar razões pelas quais talvez segurar o dinheiro deixa eu ser mais rigoroso se eu encontrar algum sentido para que de mero meio o dinheiro seja um fim em si mesmo a coisa muda de figura não à toa e as pessoas dão pouca importância o primeiro tópico ou função como o João tratou aqui do item 3 do capítulo 3 chama-se entesouramento não é à toa e não é porque o entesourador seja um débil mental até pode ser mas percebam se o dinheiro é uma mercadoria especial e ele tem a capacidade só ele de representar o valor das outras e tenham aqui em mente toda a discussão do fetichismo das mercadorias e do seu desdobramento no fetichismo do dinheiro com o que o João terminou a aula ontem percebam que o dinheiro vai adquirindo um poder tão mágico real concreto nesse sentido uma capacidade de compra de toda e qualquer mercadoria quer um exemplo vai tomar cerveja hoje na cantareira e tenta pagar com bilhete único não vai rolar ah mas eu botei crédito e 100 reais foda-se você não vai pagar cerveja com bilhete único agora se tiver com 100 reais você vai pagar a conta com 100 reais para dar um exemplo bem concreto que eu estou vendo vocês com a cara assim meio que porra isso não tem nada que ver comigo isso é coisa de Marte não não estou falando coisa concreta o pessoal ficou com vontade de tomar a cerveja como eu sou o único que não pode dormir eu estou de sacanagem mesmo só para sacanhar você lembrando da cerveja então notem a figura do entesourador é digamos assim é como se fosse uma representação do primeiro cara que se dá conta peraí mas se esse dinheiro tem poderes tão especiais se ele é a representação geral da riqueza na época capitalista por que eu vou me livrar dele porque fazer a segunda metamorfose é me livrar dele será que não faz sentido segurá-lo nem que seja só um pouquinho só para ver qual é percebam começa a bom aí tem desdobramento depois o Marcos na função meio de pagamento vai falar o dinheiro é tão foda fazendo o que ele faz que ele faz isso intertemporalmente isso também tem a ver com algo que ele discute antes na função meio de circulação que é o desenvolvimento do dinheiro como uma existência funcional e a existência funcional passa a funcionar tão bem que prescinde cuidado não é que não mas parece prescindir da sua existência material e nós para nós é suficiente o símbolo a promessa de que o dinheiro existe como símbolo sem que necessariamente ele exista materialmente cheque enfim não vou aqui ficar e ele é tão foda fazendo isso que ele pode fazer isso intertemporalmente então vamos fazer o seguinte eu te dou a mercadoria hoje transfiro a mercadoria de propriedade hoje você me paga amanhã claro que isso não vai ficar de boca porque eu não confio em você o negócio está feio você me assina aqui uma nota promissória e a gente conversa depois conversa porra nenhuma você vai ter que pagar essa porra depois com base na nota promissória Marcelo deixa eu fazer uma anotação aí Marcelo está obviamente querendo poupar tempo e sendo bem alegórico mas eu acho que tem um a gente deveria chamar a atenção do pessoal por fato de que esse argumento de fato é um primor de um momento em que um dos momentos do capital em que o método dialético aparece de maneira mais evidente etc é esse não é à toa que logo no começo do capítulo 3 não me lembro exatamente o posicionamento dessa citação ele oferece aquele exemplo da elipse sobre o qual falei na primeira aula da elipse como a resolução de contradições etc e como o processo que resolve a oposição entre entre forças obviamente contraditórias pois bem quando ele tanto no caso do entesouramento quanto no caso do meio de pagamento Marx lida com contradições da troca de mercadorias eu vou mencionar uma rapidamente só para que a gente associe isso que Marcelo está falando a um conteúdo muito rico da obra e muito difícil de ser percebido logo na primeira leitura porque Marx é muito rápido nisso é um parágrafo ele dá conta disso mas em algum momento ele diz o seguinte ele aqui está explorando a questão temporal da produção de mercadorias e ele observa o seguinte tem uma primeira contradição que vai explicar o entesouramento que é a contradição entre o fato de que a produção mercantil seja uma produção com uma temporalidade discreta como qualquer produção isso é a produção leva tempo leva um certo tempo e com um resultado incerto porque nos trata de uma produção direta para satisfação de consumo portanto a produção tem esse caráter discreto e incerto mas as necessidades a serem atendidas pela produção tem o caráter oposto as necessidades são certas tem de ser atendidas e são contínuas são permanentes a preservação de dinheiro fora da esfera da circulação é a forma que permite essa contradição ser resolvida num processo tão logo ocorra da venda e portanto a realização de uma parte da produção é pertinente enfim é cabível é necessário que o produtor retenha uma parte do dinheiro como tesouro para satisfazer necessidade no intervalo entre um período de realização e outro da mesma maneira como ele faz isso para o entesouramento da conta da categoria do entesouramento ele vai aludir a uma contradição de novo associada a temporalidade contraditória da produção de mercadureias e da conta da categoria lei de pagamento não vou fazer isso aqui agora porque senão a aula do Marcelo acaba bom o meu ponto aqui é justamente tentar resgatar alguns elementos não todos a gente não tem tempo para fazer isso vou tentar mostrar para vocês como o Marx aqui está nos mostrando um salto dialético do dinheiro como mero meio para o dinheiro como pressuposto e posto como começo e fim como finalidade do processo é um salto dialético da circulação mercantil simples a de cima para a circulação mercantil capitalista a de baixo que é justamente o salto do capítulo 3 para o capítulo 4 e quando eu falo salto dialético é algo extremamente importante porque o salto dialético ou seja a negação pela circulação capitalista em relação à circulação mercantil não é negação no sentido lógico formal simples o resto esquece está errado lembro a vocês que o Luiz Althusser agora estou usando o nome na apresentação do capital sugeriu que a gente começasse ali pelo capítulo 4 é uma maravilha isso salto dialético significa que aquilo até ali descoberto continua na forma para a qual se saltou de maneira negada mas está ali portanto a circulação capitalista mercantil capitalista é também a circulação mercantil simples agora está na moda só que não mas é tem que lançar isso nas redes só que não mas é acho que vai criar um ninguém vai entender porra nenhuma mas enfim e é justamente no primeiro item do capítulo 4 onde o Marx de novo vai falar lembra aquela análise ad nauseum formal que a gente fez da primeira lá a circulação vamos fazer agora a fórmula geral do capital da circulação mercantil capitalista o DMD primeira coisa óbvia quem faz isso ou seja o proprietário original de D ele está invertendo a ordem daquilo ficar lembrando as coisas é foda senão a aula não vai acabar mas enfim a unidade de contrários compra e venda por que uma unidade? porque é uma circulação lá em cima e por que contrários? porque eu obrigatoriamente primeiro vendo e depois compro não tem como fazer as duas ao mesmo tempo portanto uma unidade de contrários fazer uma como pressuposto para a outra e quando termino de fazer a uma é que eu vou fazer a outra não dá para fazer as duas ao mesmo tempo antes não antes ao mesmo tempo que eu passava M quando não tinha o dinheiro como meio de circulação eu obtinha M linha então compra e venda eram simultâneas temporal e logicamente permanece aqui na circulação capitalista essa contradição só que agora de maneira invertida esse indivíduo não mais vende para comprar ele compra para vender olha a importância da porra do capítulo 2 aí outro seriano quer que entender isso não vai entender nunca no capítulo 2 não tem importância para ele faz diferença inverter porque que faz diferença inverter porque se antes você vendia para comprar teu objetivo último é compra portanto teu objetivo último é um valor de uso agora se você compra para vender a compra é um meio mas teu objetivo final é a venda e se você vende todo aquele que vende tem como objetivo valor não valor de uso faz toda a diferença ainda na análise formal percebam se a gente não está no Pinel e de novo tem muito louco fora do hospício então e tem outros hospícios além do Pinel por exemplo essa circulação esse processo só faz sentido se o indivíduo que está percorrendo esse processo chegar ao final com algo diferente do começo de novo eventualidades coisas fortuitas podem acontecer fazendo com que esse cara chegue ao final exatamente com a mesma coisa em todos os sentidos que tinha no início mas isso é uma eventualidade eu não posso ter isso como ponto de partida eu vou fazer isso tudo para chegar no final com a mesma coisa então o final o que está posto tem que ter alguma diferença com o começo com aquilo que está pressuposto lá em cima era o valor de uso da mercadoria eu começava com A e terminava com B eu começava com linho e terminava com casaco acho que era esse o exemplo do Marcos enfim são coisas completamente diferentes agora a pergunta embaixo é o que dinheiro tem diferente de dinheiro e de novo uma mercadoria ela tem uma bipolaridade ela é valor e ainda que de maneira contraditória é valor de uso o valor de uso no caso do dinheiro continua tendo uma determinação concreta da mercadoria que está funcionando como dinheiro e aí podemos entrar no mérito de qual mercadoria é mas não é por isso que ele está ali o que importa ali é o valor de uso que o Marcos vai chamar social ou formal o fato de representar valores agora vamos comparar o começo e o fim a partir desse aspecto qual é a diferença de um dinheiro inicial que representa valor com um dinheiro final que também representa valor aqui eu já adiantei a resposta para falar também eu não posso escrever livro de mistério coisa assim enfim nenhuma do ponto de vista formal de é tão representante de valor como de linha tem o mesmo valor de uso representar valor portanto se não é pelo valor de uso concreto porque é dinheiro se não é pelo valor de uso social ou formal qual é o agora sim literatura de policial qual é o último suspeito quem sobrou por exclusão portanto o começo só pode ser diferente do final o pressuposto só pode ser diferente do final do ponto de vista da magnitude de valor representado evidentemente o valor em D é diferente do valor em D' só assim faz sentido alguém que implemente uma circulação assim apenas e meramente no terreno lógico tem duas possibilidades a conclusão nossa é aqui em termos de magnitude de valor representada D tem que ser diferente de D' ok mas do ponto de vista lógico abre-se aqui duas possibilidades quais D' pode ser menor do que D ou representar um valor menor do que D e o contrário concordam tem essas duas possibilidades mas a primeira né enfim por tudo que o João falou ontem faz sentido alguém que comece com uma representação de valor de 10 como intencionalidade se acontece ou não é uma outra discussão mas como intencionalidade e termina com uma representação de valor de 5 faz sentido portanto a conclusão é que do ponto de vista da intencionalidade da lógica do sentido desta circulação mercantil que depois será chamada capitalista esse D, M, D' ou linha só pode fazer sentido se o D' representar uma magnitude de valor superior à magnitude de valor representada por D portanto o D' tem que conter ali ao final um mais valor gostou agora? muito bem um valor a mais senão não faz sentido portanto e se isto é um processo é uma metamorfose é algo que vai o capital é um travesti gente ele vai assumindo diferentes roupagens diferentes e a forma na aparência como ele se apresenta mistifica o fato de ele ser como ele é mas cuidado ele também é a forma como ele se apresenta enfim posso falar melhor disso depois o meu ponto aqui é o seguinte percebam portanto que nesse processo nesse show em três etapas estão vendo? tem três etapas o show o que nós temos é uma metamorfose da mesma coisa que coisa? o valor representado em dinheiro e esse dinheiro já não é mais meio já é pressuposto e posto portanto é um valor que está ali por trás mas por intermédio do dinheiro é o dinheiro que está se tornando sujeito como representante do valor de maneira fetichizada na hora em que o dinheiro se torna sujeito ou seja o começo e o fim ele já é outra coisa embora ainda seja dinheiro porque ele é nesse processo um valor que por razões que eu ainda desconheço se valoriza um valor que por um mistério por um outro fetiche talvez na verdade sempre o mesmo de maneira potencializada brota um valor ali adicional e portanto eu tenho ao final um valor que se valoriza sim colegas colegas é bom porque não preciso falar colegas e colegos temos o capital o capital é um valor que se valoriza mas é um valor portanto tudo aquilo que nós discutimos a respeito do que é o valor que ele significa a maneira como os indivíduos o veem a maneira como se relacionam socialmente por intermédio das trocas por intermédio tudo que o João falou ontem serve para alguma coisa pode não ter parecido e o valor não é algo etéreo ele necessita estar encarnado nem o cardecismo do João serve para alguma coisa também o valor tem que estar encarnado em um valor de uso por mais intangível que ele seja o valor está condenado a isso então tudo que o João falou e tem gente que me pede para começar a ler o capital pelo capítulo 4 eu acho incrível portanto o capital é um valor que se valoriza que é um dinheiro que termina como um dinheiro representando um valor a mais portanto percebam se o sujeito já não era o ser humano era a mercadoria com o aspecto da bipolaridade e valor que deveia o dinheiro portanto o sujeito passou a ser o dinheiro que deveia o capital o sujeito dessa história sempre foi o capital só que agora nós o descobrimos quero fazer uma observação aqui para o Marcelo respirar porque ele fica nervoso fica falando muito mal de mim tem que deixar ele tranquilo mas só uma observação é uma coisa singela é quase infantil que eu falo seria pegando a linha do que o Damien falou ontem uma espécie de capital for dummies eu não estou chamando ninguém de dummies mas tem explicações muito singulares singelas bobas mesmo sutis explorações de uma mente tortuosa alguma coisa desse tipo que sem brincadeira facilitam porque o conteúdo é tão denso tão complexo etc que qualquer simplificação é válida e percebam só se a gente reconstitui a partir de agora as categorias a grande sacada do capítulo 1 é a revelação de que valor nada mais é do que trabalho abstrato objetivado como propriedade da mercadoria e agora ele pela primeira vez lida com a categoria do capital e associa ao valor capital é valor em processo de expansão se a gente tira a palavra valor e enfia o seu conteúdo capital é trabalho dotado de uma dinâmica auto expansiva o primeiro enunciado do capital estabelece o nexo entre o capital e o trabalho estranhado desde sempre desde sempre como ele já tinha dito que valor era trabalho abstrato objetivado como propriedade da mercadoria ele não precisa agora explicar ao leitor que capital é aquilo lá em processo enfim mas é importante que ele não era importante que ele tivesse dito sei lá ou não era mas o fato é que é importante que os professores digam digam isso porque senão não se estabelece uma conexão imediata entre capital e trabalho e a gente não está falando ainda embora esteja do trabalho assalariado como sempre daqui decorrem várias coisas eu vou apenas mencionar uma que já nos ajuda a entender o título da aula percebam que o que ocorreu aqui é uma negação dialética portanto ainda contendo os elementos daquilo que foi negado isso significa que o capital representado no dinheiro que devem mais dinheiro porque é uma representação de valor que se valoriza como o João lembrou se ele ainda é dinheiro significa que ele ainda está condenado a morrer na circulação porque se alguém retirar o dinheiro da circulação deixou de ser dinheiro voltou a ser uma mercadoria então percebam que se é assim começar com D passar para M e terminar com D' não pode terminar com D' está implícito está pressuposto que D' voltou a ser dinheiro e se é dinheiro tem que comprar de novo e se tem que comprar de novo nesta lógica tem que vender de novo portanto está implícito que ali eu tenho um D' que compra M que vira um D duas linhas pelo já exposto que compra M de novo que vira D três linhas que compra M de novo que vira D quatro linhas e assim por que vocês acham que o Fukuyama escreveu o fim da história? porque é um período eterno pela sua própria lógica o capital como um valor que se valoriza por meio do dinheiro parece ser porque ele tem esse sentido está nas suas leis gerais de funcionamento ser eterno vou dizer de maneira bem simples uma nota de rodapé eu sempre faço mas enfim rapidinho como diziam eu morei muito tempo no Nordeste lá costumam dizer o seguinte o capitalismo não morre de morte morrida morre de morte matada que não dá para entender não vai acabar sozinho enfim fica a pergunta que alguém colocou ontem como é possível você vê isso o DMD linha com D linha representando uma magnitude de valor maior do que o D o Marx é extremamente rigoroso ele vai explorar todas as possibilidades de explicação de onde ele está e onde ele está na circulação de mercadorias no mercado na aparência dos fenômenos se vocês quiserem o que a gente vê compras e vendas vendas e compras compras e vendas vendas e compras tu jorla mesmo chose chegou o Alexis eu parei de falar inglês voltei a falar francês portanto a primeira coisa que o Marx vai fazer é vamos esgotar todas as possibilidades de explicar esse mais valor portanto o capital onde nós estamos na órbita na instância da circulação de mercadorias no mercado e a primeira coisa que o Marx vai nos lembrar é lembrem que nós já demonstramos que numa época social histórica capitalista a ética mercantil capitalista ele não diz assim mas é o que ele está dizendo se baseia na troca de equivalentes mercadorias são compradas e vendidas pelos valores se não capítulo 2 mas eu já demonstrei aqui agora olha para a fórmula geral do capital faz sentido aquilo do ponto de vista da troca de equivalentes não faz o menor sentido porque notem se a mercadoria vale 10 e eu comprei por 10 como é que eu vou ter um D' maior que 10 por exemplo 15 se ela vale 10 só se eu vender por um preço ou um valor maior do que ela vale eu estou roubando existe outra possibilidade qual outra possibilidade não tudo bem ela vale 15 e você está vendendo por 15 sim mas para ganhar dinheiro tem que ter comprado por 10 então se na primeira alternativa eu roubei na segunda eu fui roubado porque eu paguei enfim então pela troca de equivalentes não faz sentido se o valor da venda é maior que o valor da compra eu não posso ter o mesmo valor na compra e na venda simples assim na troca de equivalentes não faz o menor sentido concorda ou não portanto não dá para explicar o mais valor portanto o capital pela troca de equivalentes esse é um dos o primeiro momento Marx ao longo de toda a obra incluindo o livro 3 ele vai estar sempre botando isso em xeque será que pela troca de equivalentes a gente consegue explicar a realidade? será que a gente consegue explicar a realidade? é que normalmente a teoria econômica e não só a teoria econômica quando se depara com uma contradição entre a teoria e a realidade pior para a realidade o Marx é o contrário se você não der conta de explicar a realidade joga a tua teoria no lixo não serve para nada não é instrumentalismo não é uma questão de serventia mas enfim a prioridade ontológica do objeto óbvio enfim estou lembrando os detratores de Marx me lembro de críticas que não fazem o menor sentido mas esse é o primeiro momento não dá para explicar pela troca de equivalentes equivalentes bom qual é a outra alternativa? a troca de não equivalentes concorda? ou seja alguém vai roubar nessa porra então suponha que a mercadoria vale 10 eu comprei por 10 e vou roubar vender por 15 você está sendo muito indelicado Marcelo o cara é esperto enfim ele é mais sabido que os outros mas é que eu vou demonstrar que ele não é não porque tem um burro na história enfim mas somando o esperto com o burro então mas o maior burro é aquele que acha que é esperto é isso que eu vou tentar demonstrar então suponha que eu comprei por 10 é o que ela vale e dou um jeito de vender por 15 eu ganhei 5 alguém duvida disso? eu tive um excedente um lucro termo que vocês quiserem de 5 aí vai falar porra maravilha e essa é a explicação da teoria econômica tá? ele vai falar porra beleza explicação do peru vou fazer só duas perguntas pra vocês primeira delas se esse cara vendeu ao final por 15 algo que valia 10 e portanto ganhou 5 é porque alguém pagou 15 por algo que valia 10 e perdeu 5 mais 5 com menos 5 matemática ainda vai ser obrigatório no ensino né? só pela dúvida se não mudaram a matemática básica mais 5 com menos 5 costuma dar 0 conclusão o máximo que você consegue com a troca de não equivalentes na esfera da circulação de mercadorias é explicar uma apropriação distinta de um valor já produzido se alguém ganhou é porque alguém perdeu e o que eu quero explicar não é um ou outro eu quero explicar a sociedade eu quero explicar o capitalismo o capital global eu quero saber como ele cresce porque ele é crescimento ele é um valor que se valoriza deu pra entender? segunda observação que ele vai fazer para os cretinos ah, você comprou hoje a 10 e vendeu por 15 então você conseguiu majorar o preço fez a interferência no mercado e levou o preço para 15 beleza então hoje você ganhou 5 porque você vendeu algo por 15 que na verdade valia 10 amanhã lembra? você continua vivendo você vai ter que fazer isso todo o tempo amanhã você vai voltar para o mercado e comprar a mesma coisa quanto é que ela vale agora? porque você interferiu no mercado quanto é que você vai pagar por ela? 15 mas ela vale quanto? 10 você ganhou 5 ontem? pois é, hoje você perdeu 5 tá vendo como era um cretino? pior burro é aquele que acha inteligente conclusão do Marx isso é brilhante eu acho não dá para explicar o mais valor portanto o capital na totalidade eu posso explicar diferentes apropriações nem pela troca de equivalentes nem pela troca de não equivalentes conclusão não dá para explicar o mais valor o capital pela circulação de mercadorias simples assim certo? deixa eu falar uma coisa importantíssima eu acho que você vai falar mas eu quero eu acho que eu falo rápido isso, então posso falar lembra que a gente começou com a eu disse assim de Marx começa com uma abstração ele começa lidando com a circulação de mercadorias e abstraindo do restante a gente examinou valor, valor de troca valor de uso trabalho concreto abstrato exploramos as categorias que são perceptíveis na circulação as pessoas trocam mercadorias elas tem dupla personalidade essa dupla personalidade esse duplo caráter formal é resultado do duplo caráter do trabalho na análise das relações mercantil descobrimos o dinheiro explorando a circulação mercantil revelamos que surge uma outra por necessidade e essa outra só faz sentido quando aparece um a mais o mais valor agora Marx chegou no seguinte momento o momento da explicação do mais valor e o que está revelando essa tentativa de explicação é que pelo menos essa categoria não pode ser explicada naquele plano de abstração que deu início a obra e é por isso que ele avança para outro a outro plano desce o nível a concreção aumenta não é porque ele no começo fez um modelo ou porque antes ele estava falando de outra história da outra sociedade etc a análise da economia capitalista naquele plano de abstração revelou uma categoria que não pode ser explicada ali portanto é preciso superar o início o plano de abstração do início do início da obra é isso que está acontecendo agora mas ainda não por que não porque a conclusão nunca é tão simples conclusão que parece simples é o mais valor o capital não se explica pela circulação mas aí ele lembra o leitor do seguinte mas você consegue pensar alguém eu vou falar de um jeito bem pouco rigoroso vocês conseguem pensar em alguém que ganhe dinheiro ou seja que percorra a circulação capitalista de mercadorias que não primeiro compre e depois venda mais caro necessariamente se alguém ganha dinheiro portanto o capital necessita percorrer a circulação mercantil capitalista conclusão sim o capital se origina na circulação mercantil capitalista conclusão do Marx o capital se origina e não se origina ao mesmo tempo da circulação mercantil óbvio terreno nebuloso como é que é possível isso como é que a gente sai desse imbróglio sim e não uma contradição cuidado falei isso lá no primeiro dia a contradição é do capitalismo ela é real se na apreensão teórica de algo que é em si contraditório a gente abre mão da contradição que é própria do objeto a gente está de partida não querendo entender o objeto simples assim contradição para Marx nunca é um problema no entendimento do objeto capitalismo ao contrário é a solução não façamos como os outros teóricos que chegam numa contradição e aí tem várias opções primeiro finge que não viu eu não vou citar nomes aqui mas não vi suponha que não exista tem outros um pouquinho mais sérios que dizem tem que chafurdar na contradição role na contradição embriague-se da contradição ela vai te dar a resposta só que não seja um cretino o Marx nunca quer dizer nunca ele citou qual foi o texto ele cita o primeiro citação é Brasil mas eu estou pensando assim o Marx nunca ouviu falar nem da existência de Minas Gerais ele não sabe Minas Gerais portanto a categoria mineirice para ele é algo que ele escapa redondamente não faz a menor ideia do que seja a mineirice a mineirice para quem não conhece a mineirice é o seguinte é olhar para a aparência tá bom espiar de maneira desconfiada tem algo ali que eu não estou vendo direito mineiro é assim portanto o que o Marx está nos propondo sem conhecer a categoria da mineirice é justamente pegar o mineiro e olhar para aquele troço para a aparência para aquela contradição de maneira mineira desconfiado qual é a pista para a gente cuidado não é terminar a contradição acabar com ela resolvê-la do ponto de vista lógico ela se resolve mas do ponto de vista dialético não termina ela se pospõe digamos assim ela vai se pondo de outra maneira cada vez mais primeira pista é a seguinte ainda notem ainda no terreno formal ou ainda no terreno da aparência da circulação de mercadorias quem disse que a mercadoria vendida tem que ser necessariamente igual a que foi comprada ninguém tinha falado isso para a gente mas quando estávamos lá sim era a mesma mercadoria que tinha sido comprada e vendida conclusão do Marx portanto a explicação só pode estar no seguinte binômio ou contradição se vocês quiserem a mercadoria comprada e a mercadoria vendida são a mesma mas não ao mesmo tempo a mercadoria M' é aquela mercadoria M mas é mais do que isso a mercadoria M' é uma transformação daquilo que tinha como potência dinamém na mercadoria M mas não estava efetivado estava ali mas não estava e algo ocorreu nessas reticências que efetivou aquilo que estava em potência em M então ainda é M mas de maneira potencializada desenvolvida enfim complexificada desdobrada dialeticamente os termos que vocês quiserem porque senão não faria sentido se a mercadoria M' fosse completamente diferente tivesse porra nenhuma que ver com a mercadoria M para que comprar M se eu fui obrigado a comprar M para vender M' é porque eu só posso obter M' a partir de algo que está contido em M como a potencialidade evidentemente e saindo já do terreno da mera formalidade o que é M? mercadoria o que é M' uma outra mercadoria mas com relações íntimas carnais conjugais o que vocês quiserem com M portanto naquelas reticências tem que ter ocorrido só é possível assim uma transformação de M em M' sabendo que M é uma mercadoria e M' é outra embora decorrente de M isso não é uma novidade para a gente as mercadorias o João fez isso de onde vem as mercadorias do trabalho humano inclusive na sua característica de bipolaridade o ser ao mesmo tempo de maneira contraditória valor e valor de uso o que constitui a mercadoria decorre justamente do caráter bipolar do trabalho humano no capitalismo e ser ao mesmo tempo de maneira contraditória trabalho concreto útil e trabalho abstrato portanto naquelas reticências já está pressuposto que eu tenho que ter uma transformação pelo trabalho de M em M' tudo bem não e isso só pode ocorrer por intermédio do trabalho humano o bombaverco em algum texto não vou me lembrar exatamente qual dizia por que só o trabalho humano cria valor e não o trabalho do boi arando você lembra onde escreveu isso mas ele escreveu isso acho que foi num debate com enfim não vou nem responder né é um argumento bovino né pois é austríaco enfim é justamente aqui que o Marx está começando a nos propor que abandonemos o terreno da liberdade igualdade fraternidade propriedade e benta isso diz ele inclusive não sou eu que estou aqui que nós saiamos do terreno cheio de fantasmagorias fetismos aparências que sempre são reais nunca se esqueçam para entrarmos no terreno lúgubre dark gótico Lord Byron da produção aquele mundo arcade bonitinho trovadores embaixo da árvore Adam Smith tem algo por trás disso vamos entrar na produção por que que obrigatoriamente nós vamos entrar na produção porque notem importância do capítulo 2 que é curtinho se a primeira coisa foi comprar é porque eu estou comprando algo de olho no valor de uso desse algo mas se meu objetivo final é transformar materialmente esse algo m em m linha dentro dessa minha compra eu tenho que comprar aquele elemento que tem a capacidade de realizar a transformação de m em m linha porra óbvio até o bovino entende ou entenderia e o ato do trabalho humano ao transformar em m em linha ocorre no terreno da produção e não nas compras e vendas de mercadorias o Marx termina o capítulo 4 no item 3 compra e venda da força de trabalho toda vez que a gente dá aula desse item 3 os alunos ficam desesperados desesperados porque a gente acha que a gente vai dar a resposta e não é ali que está a resposta desesperado por que que o Marx bom para além do Adnaus é uma argumentação da forma mas ele está mostrando ali inclusive toda a diferença dele com toda a economia política pré-Marx durante Marx e não sabia ele porque ele não era pai galo pós-Marx pai galo é o agente representativo dos videntes só porque não não podia saber percebam diz o Marx o capital na forma dinheiro no momento da compra não pode comprar diretamente o trabalho como acha Ricardo como enfim todo mundo que tem a teoria do valor do trabalho como por que não essa foi a chave tem uma passagem brilhante eu nunca me lembro nos Grundris que a gente percebe porque ali está datado os cadernos Grundris a gente percebe quando o Marx se deu conta desta porra quando o capital compra não é o trabalho objetivado mas o trabalho como potência dinamei como capacidade de trabalho lá inclusive ele passa páginas e páginas usando o termo capacidade de trabalho no capital é que ele vai usar a força de trabalho por que não pode ser o trabalho porque comprar o trabalho de duas uma ou eu estou comprando a mercadoria já resultado do processo de produção de quem a produziu uma mercadoria e aí não dá nem para continuar porque se eu comprei a mercadoria pelo valor não posso vender por um valor a mais estão lembrados? então não pode ser por aí ou eu compro a propriedade de quem produziu a mercadoria mas aí é escravismo e como somos todos liberais liberdade liberte galite fraternite como se começar enfim não pode ele vai discutir lá os pressupostos inclusive histórico lógico teóricos para que a mercadoria devenha a força de trabalho e um deles é esse os proprietários da mercadoria da força de trabalho tem que ser livres proprietários como todos os outros formalmente somos todos iguais livres proprietários claro que ele vai dar aquela sacaneada dele dizendo que é uma dupla liberdade aliás o trabalhador é mais livre do que os outros porque tem uma dupla liberdade de sacanagem qual é outra liberdade? ele está livre de qualquer outra propriedade outra claro que ele está pensando nos meios de produção porque a produção não ocorre apenas com o exercício do trabalho em si eu preciso de uma matéria prima para ser trabalhada eu preciso de uma matéria auxiliar desculpe a redundância para auxiliar o trabalho sobre a matéria prima eu preciso de instrumentos de trabalho que façam a mediação entre quem trabalha e a matéria prima se ele trabalha com o auxílio da matéria auxiliar eu preciso de equipamentos instalações enfim os famosos meios de produção portanto qual é o pressuposto básico para que isso aconteça? a força de trabalho os trabalhadores que tem a capacidade de transformar materialmente em MM não podem ser proprietários de meios de produção por que não? porque senão eles iam trabalhar para eles mesmos porra eu não vou falar do capítulo 25 do livro 1 mas tem algo lá que é brilhante ele está falando com ele está reportando como é que era o nome do cara? Wakefield um cara na Inglaterra é um empresário inovador chumpeteriano que fez um curso no Sebrae sabe como se faz o capitalismo aí ele compra o pacote fornecido pelo Sebrae e leva para a Austrália então máquinas equipamentos a porra toda e leva gente para trabalhar para ele chega na Austrália o que é a Austrália? terras infinitas sem donos quer dizer tinha os aborígenes bom enfim não vou entrar aqui não aí o Marcos sacaneia o Wakefield não deu certo por que não deu certo? ele esqueceu de levar as relações sociais capitalistas o povo chegou lá viu terra livre porra vai trabalhar para o outro foda-se o Wakefield ele ficou lá com a maquinária toda parada ninguém trabalhou para ele esqueceu de levar as relações sociais capitalistas ou seja o fato dos trabalhadores a classe trabalhadora ter que estar livre da propriedade dos meios de produção é que torna obrigatória necessária para que eles consigam sobreviver vender porque todos somos vendedores a única coisa que lhes resta a capacidade de trabalho ser um pressuposto para o capital eu vou terminar a aula mostrando que o pressuposto é posto por ele mesmo Marcelo aproveitar enquanto você vai beber o café eu tinha falado da questão da propriedade privada tornar-se forma de propriedade dominante ser um pressuposto concreto da generalização das trocas isso aparece já no capítulo 1 etc portanto aquela superação de formas de propriedade e outras produziu um duplo efeito criou as bases para uma reapropriação fundada na propriedade privada e constituiu uma massa de dispossuídos tem esse duplo efeito a dispossessão de um lado é apropriada por outro em outro registro de propriedade a propriedade privada bom agora vamos pressupor um capital alguém que comece com 10 na forma de dinheiro desses 10 8 ele paga em meios de produção depois Marx vai chamar de capital constante não vou e 2 seja o que ele usa do dinheiro para comprar a força de trabalho e aqui o Marx vai nos lembrar de uma coisa vocês lembram que no capítulo anterior a gente demonstrou que pela circulação não dava e dava ao mesmo tempo por que não dava porque ela troca de não equivalentes não dá e pela troca de equivalentes não dá e por que dava porque justamente é a partir ou é na circulação de mercadorias e no seu desdobramento em distintas etapas que eu tenho a formação do capital ou subtítulo do livro 1 a produção de capital notem eu ia falar isso amanhã mas já adianto o livro 1 não é sobre a produção de mercadorias não é sobre o terreno da produção o livro 1 é sobre a produção de capital como o capital se produz como ele se põe e é claro que aí está a pressuposta a produção mas também está a circulação porque a circulação ou na circulação ele também se origina por que? porque a compra não é compra de qualquer coisa a compra é o pressuposto tem que ser constituídos todos os elementos materiais em valor de uso meios de produção e força de trabalho para que a produção ocorra e nunca se enganem uma vez a produção de mercadorias ocorrida redundando em emilinha falo disso daqui a pouco tem que ser vendido valor que não se expressa na sua forma valor de troca não existe trabalho privado que não tem confirmação social o João já falou disso pra gente não existe mas existe mas no capitalismo não muito bem mas ele vai nos lembrar como é que se explica o mais valor por que o capital não pode comprar o trabalho primeiro porque falei que eram duas coisas falei só da primeira primeiro porque ele não pode comprar a mercadoria já produto do trabalho senão não dá pra explicar o mais valor tem que ter a transformação segundo por que? se ele comprar o trabalhador é escravismo e aí eu falei dos pressupostos histórico teóricos ok mas nota se o capital pagasse o trabalho a única chance de explicar o lucro ou mais valor seria o roubo como quem ainda tenta explicar isso do ponto de vista da teoria tradicional é a única maneira que consegue o ricardianismo de esquerda é roubo é a única chance porque se o capitalista paga o trabalho e é o trabalho que vai valorizar como vocês devem saber já a mercadoria emilinha transformando 10 em 15 o capitalista teria que pagar esse trabalho valorizado mas como ele se apropria de um pedaço na forma de mais valor ele retira do trabalhador portanto é um roubo mas nós já demonstramos que a ética mercantil capitalista somos todos iguais formalmente não tem roubo aqui eu sei que nos dias de hoje está complicado falar isso mas é que no plano ideal da ética mercantil capitalista se alguém roubar vai preso também sei que não é uma decorrência necessária lógica nada disso mas enfim o capital não pode comprar o trabalho porque se ele comprar o trabalho ele não é capital porque não tem mais valor e capital é valor que devem mais valor o que o capital compra ele não compra o trabalho objetivado na mercadoria que ele vai vender depois ou na mercadoria final que o trabalhador não, não ele compra a capacidade de fazer isso o Marx escreve uma carta para o Engels dizendo o seguinte olha uma das maiores descobertas ele fala de outra que não vou me lembrar agora no meu livro de economia tem descoberto a diferença entre trabalho e força de trabalho e ao fazer isso Marx descobre a segunda mercadoria especial do capitalismo a primeira é o dinheiro já expliquei a segunda é a força de trabalho ou capacidade de trabalho porque como toda e qualquer mercadoria a força de trabalho tem valor e valor de uso e são contrários o valor da força de trabalho é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a força de trabalho ok mas cuidado aqui que eu saiba ainda não tem um setor capitalista que produz a gente para trabalhar o saiba assim constituído é diferente das outras mercadorias o que significa dizer que o valor da força de trabalho tem um outro componente aí é que ele vai discutir o componente sócio-histórico de produção e reprodução da força de trabalho de manutenção da capacidade de trabalho ao longo do tempo que tem determinações sócio-históricas portanto tem se vocês quiserem luta de classes nisso que a gente ganha mas a gente perde enfim o valor da força de trabalho tem outro componente diferente das outras mercadorias e o valor de uso da força de trabalho para que que serve a força de trabalho a resposta é cretina tosca pedestre óbvia para que que serve capacidade de trabalhar porra para trabalhar qual é o valor de uso da força de trabalho trabalho peraí trabalho era o que João? prova da aula de ontem a substância do valor o exercício do trabalho produz valor abstrato no sentido que tem que ter um concreto mas enfim todo o trabalho qualquer que seja a concretude produz um valor no capitalismo por isso que a força de trabalho é a mercadoria especial porque o seu valor de uso é o trabalho confundir a força de trabalho com o trabalho é confundir a mercadoria força de trabalho que é uma unidade contraditória entre seu valor e seu valor de uso com o seu valor de uso como se for a mesma coisa isso é coisa de ricardiano achar que mercadoria é puro valor de uso tudo bem? é só com essa dialética da mercadoria força de trabalho essa unidade contraditória entre seu valor e seu valor de uso que nós conseguimos Marx nos mostra entender o mais valor portanto capital como ele de fato é algo que se produz na e não na circulação e por intermédio da troca de equivalentes por que não na? porque ela é produzida na produção lembrando o que eu já falei no final do capítulo 4 e por que sim na? porque ela precisa ser produzida portanto tem que comprar os elementos que a produzem compra e não adianta só produzir tem que realizar o valor produzido na forma de um valor de troca na forma preço portanto vender então na circulação sim também na produção e na circulação por isso que o livro 1 o processo de produção do capital tem que tratar da circulação de mercadorias e da produção não é um livro sobre a essência do capitalismo apenas a produção de mercadorias isso é manual de economia política ou se vocês quiserem um pouquinho melhor de crítica da economia política o lugar de todo manual não tem lata do lixo aqui é lá fora isso aqui não é o manual como é que aparece o mais valor? percebam pagou 8 pagou 2 pela força de trabalho que contém tudo o que historicamente vocês queiram colocar ali como conquista da classe trabalhadora capital obrigado a pagar se não é roubo décimo terceiro férias só que a gente ganha a gente perde tem isso também creche licença paternidade maternidade enfim décimo quarto décimo quinto eu já estou sonhando eu sei mas enfim não custa nada sonhar já dizia o samba o tempo que a gente vive é capaz de custar também vai cobrar a porra toda bom percebam o seguinte o capital pagou 8 pelo capital constante em meio de produção 2 pelo capital variável se for esse trabalho portanto parte de 10 e quer virar 15 como é que ele faz isso? os meios de produção o capital constante inclusive tem esse nome porque tem o seu valor transferido para o valor da mercadoria final nem mais nem menos por isso constante então se é 8 vai para o valor da mercadoria final 8 está lá compõe o valor de M' e a outra parte do valor pergunta de como é que é? curso de introdução a Marx ensino fundamental se o capital começa com 10 termina com 15 portanto o mais valor é de 5 os meios de produção valem 8 a força de trabalho vale 2 de quanto tem que ser o valor da jornada de trabalho? eu acho que eles estão fazendo pela primeira vez João a gente devia ter pensado de outro jeito notem se o capitalista bota o trabalhador para trabalhar uma hora o que acontece? vai ser produzido um valor novo de 1 concordam? mais os 8 anteriores dá quanto? 9 ele tinha começado com quanto? 10 não é negócio 2 horas mas porra se eu souber que vai ser assim eu nem começo porque eu já tenho 10 para que seja 15 a jornada de trabalho tem que ser de 7 horas então é roubo porque o trabalhador está trabalhando 7 horas e só recebe 2 não isso é Ricardo o valor da força de trabalho não é produzido na jornada de trabalho do trabalhador o valor que o capitalista paga ao trabalhador não tem porra nenhuma que vê com o trabalho exercido pelo trabalhador quer uma demonstração disso? o valor de uma mercadoria é tão diferente do seu valor de uso que são contrários não é? o que o capitalista paga para a força de trabalho? o que ela vale? como é que se produz o valor na jornada de trabalho? pelo consumo do valor de uso dela o capitalista paga isso capítulo 2 para adquirir o direito de se apropriar do resultado do consumo do valor de uso disto isto é tão diferente disto que são contrários as duas horas que o Marx chama de trabalho necessário na jornada de trabalho não é o trabalho necessário para produzir o valor da força de trabalho é o trabalho necessário para produzir um valor equivalente ao que o capital vai ter que pagar do valor da força de trabalho é claro que o capitalista não é burro ele sabe fazer conta e portanto a jornada de trabalho tem que superar aquilo que é o mínimo necessário para produzir um valor que equivalha ao valor da força de trabalho claro mas o valor da força de trabalho não é produzido na jornada de trabalho eu sei que ninguém ganha salário antes de trabalhar mas isso só porque nós somos credores vocês não sabiam disso o trabalhador é credor do capitalista aliás a gente podia ter essa bandeira na esquerda vamos cobrar juros ué nós somos credores eles são devedores vamos cobrar juros toda mercadoria é assim se transfere-se a propriedade e o pagamento e depois tem um juro não é isso porra vamos cobrar o nosso bandeira radical dentro do liberalismo olha só eu não estou inventando nada o Thomas Hotkin já um ricardiano de esquerda e um pouco por aí também mas enfim percebam que eu estou querendo demonstrar para vocês a produção do mais valor portanto a produção de capital prescinde da troca de não equivalentes ao contrário a gente só consegue explicar o mais valor portanto o capital a partir da troca de equivalentes porque o capitalista só pode adquirir o direito de se apropriar do resultado do consumo do valor de uso a força de trabalho se antes capítulo 2 tiver pago quanto ela vale e digo mais o capitalista pode ser bonzinho quanto você vale? 2 pago 3 por que? estou afim eu decido capítulo 2 ainda tenho uma consciência ali enfim ah então para o Ricardo isso era uma impossibilidade lógica não pode ter lucro se o cara paga não faz o menor sentido faz as contas com a jornada de trabalho de 7 capital constante de 8 o valor total é 15 desses 15 ele pagou 8 e meio de produção sobrou 7 ele pagou 3 para a força de trabalho e sobraram quanto? porra 4 de mais valor tudo bem não é 5 mas a existência a determinação a produção de capital não exige que a força de trabalho seja paga por um valor inferior ao seu ao contrário exige que seja pago o valor da força de trabalho que as contingências de mercado os preços difiram o valor da força de trabalho é uma outra discussão desculpem a redundância contingencial eu achei que você ia me interromper agora eu queria falar do você falou do trabalho necessário mas eu acho eu acho que você vai falar do trabalho excedente mas eu quero também acabar com essa esse suspense todo porque ele já está demais né o que o Marcelo está fazendo agora é reproduzir a parte do livro em que Marx associa o mais valor ao trabalho excedente o mais valor nada mais é do que trabalho excedente figurando sobre a forma de valor como valor é disso que se trata e é importante porque eu queria ter feito isso naquela sessão vocabulário mas imaginei que eu pudesse fazer agora então deixei para esse momento é importante a partir daí a gente perceber exatamente o sentido da palavra excedente da expressão trabalho excedente o excedente de que fala Marx não é uma mera diferença quantitativa não se trata simplesmente de uma diferença tem 110 e tinha 100 ou tem 15 horas e tinham 10 o excedente aqui é qualitativo o trabalho é excedente quando o trabalhador trabalha em favor de outro o trabalho é excedente quando a classe trabalhadora opera em favor de outras classes sociais de outra classe social ou das classes proprietárias o trabalho não é excedente porque ele cresceu simplesmente porque se a gente tivesse que trabalhar com essa se a gente tivesse pressupondo essa ideia de excedente meramente quantitativo a gente teria que conceber que em todas as formações sociais não capitalistas o trabalho não pode crescer no socialismo no comunismo etc por exemplo o trabalho não poderia crescer na verdade no comunismo se ele viesse se tudo der certo nos próximos anos se tudo der certo terá certamente trabalho mas não trabalho excedente e isso não significa que não se possa produzir mais ou que talvez não se deve em determinadas condições produzir mais isso significa simplesmente que ninguém trabalha em favor de proprietários de meios de produção ponto final só para usar alegoria a gente pode até por razões que nós decidamos coletivamente trabalhar mais do que trabalhamos hoje para produzir mais do que produzimos hoje mas nem assim é trabalho excedente continua sendo necessário simples assim nós apenas decidimos que o trabalho necessário vai ser ampliado ponto bom aqui tem várias coisas eu sei mas eu preciso encaminhar até porque a hora avança para o sentido do argumento da aula é bem possível que eu não consiga terminar mas enfim sempre tem amanhã daqui a gente pode discutir várias coisas quer dizer o valor da mercadoria portanto do ponto de vista mais abstrato vai ser mercadoria M' C mais V mais M enfim e a partir daí a gente pode pensar nas relações ou seja do capital constituído da compra eu posso pensar a relação C sobre V que é em valor a compra de meios de produção sobre força de trabalho e isso tem a ver com a produtividade o Marcos vai chamar de composição orgânica mas eu vou deixar para discutir isso quando eu falar da lei geral depois o que me interessa aqui é a outra proporção a proporção dentro do trabalho gerado neste período desconsiderando portanto o trabalho transferido pelo capital constante M mais V ou V mais M se vocês quiserem ou em termos de trabalho no sentido que o João explicou trabalho necessário e trabalho excedente a famosa taxa de mais valor ou taxa de exploração vocês lembram que no primeiro dia na questão do vocabulário eu falei cuidado quando vocês exploração não é roubo ou no capitalismo não se apresenta como roubo e lembrem-se que uma ética é social historicamente construída é claro que se a gente analisar o capitalismo com a ética de que a cada qual segundo o que produz porra óbvio que é o roubo mas isso não é o capitalismo isso é outra coisa não vou nem ousar dizer o que seja da mesma maneira como se a gente olhar com o capítulo 2 a ética mercantil capitalista a propriedade de outrem porra também é algo antiético aético sei lá mas a taxa de exploração ou a taxa de mais valor representa única e singelamente nesse nível de abstração que nós estamos uma legalidade do capitalismo se o capitalismo se o capital é valor que se valoriza que se valoriza que se valoriza portanto o capital tem em si na sua natureza a sua expansão o seu crescimento coisa que já estava lá antes do capítulo 4 como o João demonstrou ontem isso significa que mais dele mesmo é maior ou maior magnitude de mais valor daquele elemento que produz o mais valor portanto o crescimento da taxa de mais valor ou da taxa de exploração faz parte da legalidade do capitalismo e é justamente por isso que a partir daí o Marx vai discutir as formas que o capitalismo tem para aumentar essa taxa de mais valor taxa de mais valor absoluto mais valor relativo e aqui tem uma porrada de idiotice de confusão enfim é um curso só para tentar parar as arestas aqui se eu esquecer de algumas importantes você me lembra primeira delas não você tem uma época histórica em que o capitalismo se utilizou de meios para aumentar o mais valor absoluto encontrou o seu limite e depois uma outra época histórica nada disso a superação aqui é dialética portanto os meios para obtenção do mais valor absoluto permanecem até hoje porque está na legalidade do capitalismo outra coisa é o mais valor absoluto é sempre sempre eu estou sendo meio rigoroso mas quase sempre retratado pela sua versão wikipedia mas o valor absoluto é simplesmente dado o valor da força de trabalho o trabalho necessário estender a jornada de trabalho se eu estendi a jornada de trabalho vou ter aumentado o trabalho excedente portanto mais valor portanto aumentou a taxa de mais valor por um expediente de aumento de uma grandeza que é a absoluta jornada de trabalho estamos conversados é mentira isso? não mas não é só isso porque nessa mesma versão wikipedia fala bom então o mais valor relativo só pode ser mexer na relação da grandeza absoluta dada ou seja dada a jornada de trabalho eu puxo aquela setinha reduzindo o trabalho necessário portanto o que o capital se vê na obrigação de pagar de salário aumentando mais valor porque a soma dos dois me dá o que é produzido de valor na jornada de trabalho como não pode ser roubo como tendência o capitalista tem que pagar menor salário porque o valor da força de trabalho caiu e para além da luta de classes que também compõe digamos assim em algum momento a determinação do valor da força de trabalho o capitalismo ele mesmo tem uma legalidade é dele algo que promove a redução do valor da força de trabalho o que? a concorrência nesse momento é que o Marx vai você leu essa passagem ontem ou antes de ontem os capitalistas fazem o que fazem sem saber exatamente a consequência daquilo que fazem porque notem se os capitalistas que produzem as mercadorias anterior nas quais os trabalhadores vão gastar seus salários emilinha e eles produzem aumentando a produtividade pelo que o João explicou ontem vai reduzir o valor dessas mercadorias emilinha portanto o trabalhador vai precisar de menos valor na forma de dinheiro leia esse salário para comprar a mesma coisa porque ela está valendo menos então a redução do valor da força de trabalho não faz com que o trabalhador compre menos coisas ao contrário numa linguagem economicista mantenha o salário real tudo bem e reduz o valor da força de trabalho cai o que é representado pelo capital variável aumenta a taxa de mais valor por intermédios relativos logo o aumento da produtividade é o que define o mais valor relativo primeira pergunta e por que que os capitalistas dos setores que produzem essas mercadorias emilinha onde os trabalhadores vão gastar o salário aumentam suas produtividades porque eles têm a consciência de classe e sabem que ao fazerem isso vai ser bom para todos os capitalistas capitalista quando olha para o outro quer que o outro se foda eu vou dizer de uma maneira bem clara é claro que capitalistas fazem muita coisa enquanto classe não preciso nem dizer quais né estamos discutindo aqui o evento inteiro mas no ponto de vista da concorrência do plano que eu estou querendo trabalhar aqui um quer que o outro se foda por que porque é impelido por isso pela legalidade do capitalismo se a mercadoria é vendida pelo tempo de trabalho socialmente necessário médio e eu tenho distintas produtividades pensem no seguinte um capitalista produz a seis horas o outro a cinco o outro a quatro a média é cinco vai ser vendida por cinco o que significa que o mais produtivo que demorou quatro horas vai produzir uma massa de valor equivalente a quatro horas mas vai se apropriar de cinco vai ter um plus um que veio da onde do céu do boi arando segundo bomba ver que porra nenhuma veio do energúmeni que não sabe fazer aquela porra e demora seis horas produz a seis vai vender a cinco portanto eu tenho que aqui nesta seção o marco vai chamar de mais valor extraordinário e como é possível mais valor extraordinário porque quando eu aumentei a minha produtividade reduzi meu valor individual em relação a esse valor médio e me aproprio do mais valor extraordinário produzido por outro concorrência como essa concorrência age em todos dinamicamente processualmente todo capitalista todo capital e portanto o capitalismo é obrigado a aumentar a produtividade por isso é que o capitalismo tem na sua legalidade o desenvolvimento das forças produtivas por isso o elogio do Marx no começo do manifesto do partido comunista foi a primeira época social histórica onde desenvolvesse as forças produtivas por causa disso capitalista que não aumenta a produtividade morre e o que aumenta pode morrer mas pode ser que não a palavra aí é expropriada a gente está falando dos capitalistas expropriando-se na concorrência agora atenção não vamos perder de vista que nos dois lados no mais e menos eficiente quem produz são os trabalhadores portanto a concorrência entre capitalistas é uma grande briga para disputar quais deles se apropriam de maneira mais extensa do mais valor produzido pela classe trabalhadora é disso que se trata bom tempo urge precisamos ganhar tempo mas eu preciso aqui fazer uma ponderação muitos autores não sabem a diferença entre a produtividade e a intensidade do trabalho e por não saberem a diferença tratam como se fosse a mesma coisa e portanto por acharem que é a mesma coisa acham que quando aumenta a intensidade do trabalho você tem mais valor relativo não produtividade João explicou intensidade de alguma maneira também foi adiantado ontem antes de ontem não me lembro muito bem mas percebam no que nós trouxemos hoje aqui à mesa o que significa aumentar a intensidade do trabalho produtividade significa simplesmente produzir mais coisas no mesmo tempo aumentar a intensidade é aumentar o ritmo a intensidade daquilo que está sendo feito o que está sendo feito o consumo do valor de uso da força de trabalho e é isso que produz valor quando aumenta a intensidade do consumo do valor de uso da força de trabalho no mesmo tempo de trabalho significa que as mesmas horas de trabalho ou nas mesmas horas de trabalho produz-se maior magnitude de valor me parece óbvio portanto quando aumenta a intensidade do trabalho ainda que a jornada de trabalho não aumente na mesma jornada de trabalho está sendo aumentada a produção de mais valor de maneira absoluta intensidade do trabalho é mais valor absoluto não é relativo está escrito aqui comprovado aqui tem gente boa que escorrega aqui não vou citar nomes de novo isso tem consequências e como é que eu faço para medir esse é o problema variações da intensidade do trabalho da produtividade costumam vir juntas você nunca vai encontrar um indicador de economia de intensidade do trabalho só vai encontrar de produtividade só que ali geralmente estão sendo medidas as duas coisas ah então eu não consigo medir de maneira separada então elas não existem separadamente olha o idealismo do teórico o que você não consegue medir de maneira separada não existe o que você não consegue medir não existe o energúmen é você que não consegue captar a realidade a realidade é o que é independente de você tá certo para o bem dela inclusive nesse caso enfim e ainda tem o famoso capítulo 14 aí o marcos vai falar tá vendo a diferença entre mais valor absoluto e relativo pois é e o caráter relativo do mais valor absoluto e o caráter absoluto do mais valor relativo aí ninguém entende por mim não tenho tempo tenho que ganhar algum tempo é a única citação que eu vou fazer tá no final é justamente de quando o marcos termina de tratar o mais valor relativo é a última frase antes de virem os famosos capítulos 11 12 e 13 cooperação simples 11 divisão do trabalho manufatura 12 maquinaria e grande indústria ou grande indústria 13 olha o que tá escrito lá o desenvolvimento da força produtiva do trabalho no interior da produção capitalista visa encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador tem que trabalhar para si mesmo precisamente para prolongar a parte da jornada de trabalho durante a qual ele pode trabalhar gratuitamente para o capitalista ele tá simplesmente uma vez mais enunciando o que ad náuseum ele fez nesse capítulo o que é o mais valor relativo tá ali destacado em que medida esse resultado portanto o mais valor relativo também pode ser obtido sem o barateamento das mercadorias será mostrado nos métodos particulares de produção do mais valor relativo a cujo exame passamos a seguir 11, 12, 13 notem o seguinte tem algo aqui que incomoda às vezes ele tá dizendo que vai analisar essa é uma interpretação possível ele tá dizendo que vai analisar métodos de produção específicos que produzem mais valor relativo sem necessariamente baratear as mercadorias o que nega a própria categoria mais valor relativo e ele não explica ele termina o capítulo com isso o que tá acontecendo aqui é uma espécie de ruptura no sentido do nível de abstração ou seja ele vai entrar no concreto como é que concretamente o capitalismo pode implementar formas no processo de trabalho e de valorização que levem ao mais valor relativo esse é o sentido dos capítulos 11, 12 e 13 tem um debate interminável aqui pena que o André não tá aqui porque às vezes às vezes isso é lido como se fosse uma sucessão histórica é claro que no capítulo 12 da divisão do trabalho ele vai dizer no início ele tá historicamente delimitado da metade do século 16 até o último terço do século 18 por que termina o último terço do século 18 porque vem a revolução industrial e portanto maquinaria e grande indústria mas não é uma etapa não são sucessões históricas a cooperação simples diz o Marx capítulo 11 é o pressuposto do que é o capital é simplesmente o capital subordinar a ele aquilo que é a lógica do trabalho humano abstrato seu caráter social ou trabalhador coletivo e só isso já aumenta a produtividade isso está pressuposto em qualquer forma que o capital utilize para fazer o que ele é capital então não é uma época histórica está pressuposto a própria manufatura que se explica pela divisão do trabalho imposta pelo capital porque ele pode se aproveitar da divisão do trabalho pré-existente a sua subordinação de alguma maneira permanece como lógica aliás ele chama também de cooperação complexa essa fase diferenciando a cooperação simples essa fase desculpe nesse capítulo na maquinaria e grande indústria ele vai dizer não é só isso que tem lá mas uma forma de comparar com o capítulo anterior é que lá o capital impunha a divisão do trabalho fragmentava-se diversos trabalhos parcelizando o que é o trabalho social da minha produção de M linha o que acontece agora capítulo 13 é que eu tenho uma divisão do trabalho entre máquinas e o sistema de maquinaria também às vezes é lido como se fossem modelos de processo produtivo e processo de trabalho como se fosse não vou escolher vou introduzir esse não são modelos eu quero que fique claro o que o Marcos está dizendo aí ele está obviamente nos ilustrando com algo que aconteceu historicamente são ilustrações históricas o que não significa nenhum determinismo nenhuma teleologia que todo mundo tem que passar por isso que seja um modelo que seja uma sucessão histórica nada disso e o que se gasta de tinta com essas coisas é um negócio impressionante Marcelo posso tentar associar com a primeira aula de novo uma análise de condições de possibilidade a gente tem diante da gente a produção capitalista constituída a gente sabe que não foi assim ao longo de toda a história isso é Adão e Eva não eram um capitalista e outro seja lá quem for trabalhador assalariado não se tratava de dois capitalistas concorrentes absolutamente nada disso o que significa dizer que essa produção tem uma gênese histórica pois bem os antecedentes imediatos do ponto de vista técnico da produção capitalista são formas de produção sem não capitalistas portanto sem a configuração estrutural do crescimento do crescimento da riqueza sem o qual o capitalismo não pode subsistir pois bem para que tenha ao final do processo surgido algo como isso que a gente já conhece a produção capitalista plenamente constituído é preciso que ao longo de seja lá como for não importa como tenha sido concretamente é indispensável que o capital que em seu desenvolvimento tenha transformado a própria maneira de produzir mudando a forma de organização do trabalho e o instrumental do trabalho o que está sendo caracterizado ali naqueles capítulos são momentos desse processo de transformação da produção vamos dizer assim capitalista sob base técnica não capitalista num modo de produção propriamente capitalista enfim depois se vocês quiserem um debate a gente eu tenho que ganhar tempo e então vou pontuar algumas coisas porque notem o livro 1 poderia acabar aqui qual é o subtítulo do livro 1 o processo de produção de capital não confundam de mercadorias já analisamos do de tem a compra compra-se mesmo de produção faz trabalho ainda na circulação de mercadorias invades a produção produz transforma-se a mercadoria mm cuidado não apenas em valor mas também em valor de uso porque o trabalho humano é ao mesmo tempo concreto e abstrato eu tenho que vender algo diferente do que eu comprei senão não faz o menor sentido eu pulei essa parte mas enfim e tenho que vender outra fase da circulação de mercadorias então parece parece não o capital está posto está determinado por ele mesmo portanto está produzido por que raios tem as duas outras seções a seção 6 é a seção do salário e parece fazer menos sentido ainda estar ali porque notem um dos pressupostos em função do nível de abstração do objeto livro 1 é que a produção será vendida Marx não está dizendo que a produção capitalista sempre encontra mercados o que ele está dizendo é o seguinte eu quero estudar como o capital se põe como ele se produz alguém só vai produzir desculpem a obviedade se espera vender portanto vou assumir que ele espera vender para ver como é que ele produz então está pressuposto que vai encontrar mercados não porque eles vão existir ali ao final é porque está pressuposto no processo de constituição do capital o que significa dizer que se esse é o pressuposto os preços que dependem da relação entre oferta e demanda de alguma maneira porque oferta vai encontrar demanda refletem os valores não significa a mesma magnitude mas enfim se eu falo amanhã e portanto o salário já reflete nesse sentido o valor da força de trabalho se eu já tratei o valor da força de trabalho o que eu vou falar da porra do salário aqui por uma no argumento geral por uma única e exclusiva razão porque a variação de salários determina a variação do capital variável portanto a variação da taxa de mais valor que é exatamente aquilo que ele vinha tratando até ali portanto o salário participa comparece naquilo que é uma legalidade do capitalismo a sua tendência a aumentar a taxa por isso que está ali e o que contém essa seção rapidamente basicamente duas coisas no primeiro capítulo dessa seção ele nos mostra como a forma salário mistifica mais ainda esta época social histórica porque o salário aparece como se fora porque de alguma maneira é o preço do trabalho quando nós assinamos contratos de trabalho quando tem contrato de trabalho também assinamos contrato de trabalho por um salário para uma determinada jornada de trabalho então parece que estamos sendo pagos pelo trabalho e portanto o salário é o preço do trabalho não é o salário é o preço da força de trabalho e que trabalho e for esse trabalho são diferentes bom posso discordar o salário é o pagamento pelo trabalho essa é a figura do é claro que está entendendo a gente não pode é uma figura ilusória do salário mas é é a cara é uma cara feia ilusória mas é a cara que esse negócio que esse negócio tem para as pessoas que vivem nesse mundo o salário é o pagamento pelo não pode ser mas é é assim que essa categoria se projeta diante da nossa sensibilidade portanto tem aqui o argumento tem essa sutileza do raciocínio de Marx sobre as formas falsas de consciência o salário é o pagamento pelo valor da força de trabalho aparecendo como um pagamento pelo pelo integral pelo trabalho quando a gente abre mão da forma a gente ou da da figura visível do salário a gente perde de vista uma dimensão importante desse desse mundo justamente a maneira como as relações capitalistas se projetam diante da nossa sensibilidade todas essas projeções estão em conformidade com a reprodução do capitalismo nesse caso o que significa essa figura mistificada é que o salário oculta o trabalho não pago é disso que a gente está falando mas é tão a imagem do salário como pagamento pelo trabalho é tão importante para a constituição do salário como a imagem do camaleão é importante para a reprodução do camaleão acho que eu não me fiz claro eu acho isso também não tenho discordância por isso que eu falo que é a mistificação o que eu estou mostrando é a base real concreta dessa mistificação a mistificação a aparência faz parte da realidade eu estou falando isso desde o início o ponto aqui que o Marco vai mostrar é que se a gente ficar apenas na aparência a mistificação vira ilusão e ele vai passar o capítulo mostrando que se assim fosse ou seja apenas o salário fosse o preço do trabalho embora seja também não existiria mais valor Ricardo não consegue explicar não existiria capitalismo ou o mais valor seria fruto de roubo de novo porque se você não diferenciar o trabalho o valor de uso da força de trabalho da força de trabalho mercadoria você não consegue explicar com base na troca de equivalentes o mais valor aqui ele está fazendo um checklist se a pessoa que chegou até ali entendeu que ele só isso dia de regra os outros dois capítulos parecem ingênuos são formas de assalariamento salário por tempo e salário por peça não vou entrar aqui nos detalhes mas o argumento todo do Marx dialético ou seja o salário por peça potencializando o que já está no salário por tempo é justamente o meio ou meios formas que o capital tem de passar para o próprio trabalho ou trabalhador aquilo que é de interesse do próprio capital aumentar a produção aumentar a intensidade aumentar a produtividade e portanto aumentar a taxa de mais valor aumentar o próprio capital Marcelo eu sei que você está apertadíssimo mas eu não posso deixar porque você não estava aqui na aula da Virginia aquela descrição do Uber que a Virginia ofereceu é salário por peça pensa o trabalhador a domicílio lá no sei lá quanto tempo atrás quantos séculos atrás o trabalhador hoje nas facções da indústria texta etc o trabalho em casa ele tem a liberdade entre aspas como disse a Virginia de trabalhar de madrugada de trabalhar 20 horas os meios de produção são do trabalhador igualzinho o Uber é uma forma de salário por peça é a mesma figura não tem problema se faltar algo a gente pode nas perguntas eu vou deixar um pouco para amanhã eu digo o que está faltando aqui para a gente qual é o sentido da sessão 7 da última também não parece fazer sentido o processo de acumulação do capital a discussão da reprodução isso é um tema do livro 2 o tema do livro 1 é como ele se põe o tema do livro 2 é como ele se move sua processualidade sua reprodução por que que aparece no livro 1 ah o Marx é um louco não sei o que não percebam é que do ponto de vista teórico falta uma única coisa aqui para comprovar nesse nível de abstração algo que a gente já sabe desde sempre do capitalismo que ele é um sujeito automático que ele se põe renovadamente sempre percebam isto aqui chegou no D linha como eu falei lá atrás num nível de abstração bem elevado se é dinheiro capital vai ter que comprar de novo o que? então percebam que reticências para a direita do ponto de vista de sua lógica está garantida o que que está faltando para o sujeito ser automático ou seja para ser anistórico naturalizado não só para frente mas que pareça também para trás o D inicial ou seja o Marx coloca nessa seção 7 o pressuposto para que o capital faça tudo aquilo que a gente descobriu que ele faz neste livro 1 o que que ele descobre na seção 7 ele descobre que tudo aquilo que é pressuposto para o próprio capital é posto por ele mesmo ele dá um jeito percebam se esse D linha final entra no novo ciclo comprando de novo meios de produção em força de trabalho do ponto de vista formal esse D linha voltou a ser D portanto todo D inicial é resultado de um D linha final de um ciclo anterior portanto todo o capital posto será pressuposto de um novo ciclo o capital se pressupõe a si mesmo se isso não é narciso não sei o que é eu não estou querendo fazer nenhuma discussão com a psicanálise e isso ele vai demonstrar tanto no capítulo da reprodução simples como no capítulo da reprodução ampliada de novo não é porque tem uma época histórica que o capitalismo funcionou em reprodução simples e depois ele vai funcionar em reprodução ampliada é uma superação dialética você só pode ampliar algo se você antes disso ao mesmo tempo simplesmente repôs o que já tinha para dizer de uma maneira mas fica a pergunta por quê? porque se tem reticências para frente e reticências para trás esse capitalismo é desde que Adão e Eva que se usou não não vivemos desde sempre no capitalismo portanto teve um começo histórico começou em algum momento esse é o sentido do capítulo 24 da acumulação primitiva do capital cuidado a acumulação primitiva do capital não é um mal de origem embora também seja primitivo em Marx não é pré-histórico ao capitalismo se fosse não estava nessa sessão estava no início às vezes tem uns que quando começam a estudar capital começam pelo capítulo 24 não o capítulo 24 pressupõe 23 capítulos anteriores primitivo em Marx significa primitivo inclusive histórico óbvio porque é sempre histórico mas também no sentido lógico teórico a acumulação pressuposta e o que o Marx vai ilustrar historicamente porque assim ocorreu tudo bem que ele usa a Inglaterra mas ele tinha que usar algum exemplo o que ele mostra ali é que independente da forma histórica conjuntural porque sempre é historicamente conjunturalmente determinado capitalismo se constitui expropriando meios de produção de alguém que não tem alternativa para sobreviver a não ser vender sua força de trabalho e concentrando a propriedade dos meios de produção em outra classe para que a relação de compra e venda de força de trabalho que é o pressuposto do capital seja aposta portanto os métodos digamos assim não idílicos como diz ele lá de acumulação primitiva do capital não é um mal de origem o capitalismo faz isso todo santo e não santo dia está na sua legalidade por isso que às vezes eu acho que inventar novos nomes às vezes mais confunde acumulação por dispossessão beleza tem a grande vantagem que trouxe de novo a baila discussão beleza mas não precisa é acumulação primitiva no sentido de pressuposto que o capital põe aquilo que ele é pressuposto é por isso que o capítulo 24 está na seção 7 não há por outra razão gente são 5 e 5 se meu relógio não parou eu teria várias coisas aqui para falar que eu posso deixar para amanhã mas o debate a gente pode tratar sobre as rotundas gigantescas incompreensões bobagens idiotices cretinices às vezes que se extraem do capítulo 23 a lei geral da acumulação capitalista já sabendo que alguém vai me perguntar disso eu vou acabar por aqui lembrando a vocês que como eu falei no início eu vim aqui com a nação zubi para o ouvido falar fora Temer como eles fizeram e vamos para as perguntas muito obrigado antes de abrir para as perguntas só um aviso quem não assinou a lista de presença pode dar uma passadinha ali na secretaria para assinar é importante para a gente ter esse registro da frequência no curso mesmo quem não está inscrito tem umas linhas em branco no final vocês podem por favor colocar o nome e assinatura lá quem não pegou o certificado também a secretaria vai estar aberta entre essa atividade e a outra só o João vai responder boa tarde Marcelo João eu tenho uma pergunta para cada um na verdade o Marcelo junto com o Hugo na verdade entraram numa polêmica no último número da revista da Sociedade de Economia Política criticando na verdade rejeitando a tese de outros autores que falam que o livro 1 contém uma teoria da superexploração no sentido de que a força de trabalho recebe um preço abaixo do valor mas a réplica dos autores a crítica que vocês fizeram me pareceu defender um ponto que acho que precisa ser melhor pensado eu tenho uma dúvida quanto a isso que eles enfatizam o seguinte ponto o livro 1 ele foi rigorosamente pensado por Marx e na primeira aula o João mostrou os 22 anos em que Marx foi trabalhando essa ideia e existem vários momentos ao longo do livro 1 em que o Marx dá voz a classe trabalhadora organizada em outros momentos ele dá voz aos trabalhadores hiperexplorados pela grande indústria finalmente no capítulo 24 fala da expropriação enfim então esses autores sustentam que a gente tem que olhar com muita atenção o rigor expositivo de Marx porque que ele colocou determinada ilustração em cada momento e que isso compõe o argumento teórico dele não só não é uma simples ilustração do argumento mas a ilustração também tem algo a nos dizer então eu queria te pedir para nos explicar desenvolver esse ponto como olhar ou como estudar as diversas ilustrações que estão colocadas por Marx ao longo do livro 1 e a pergunta para o João é que o João como editor da revista provavelmente fez a intermediação dessa dessa polêmica riquíssima no meu ponto de vista eu queria saber a opinião dele porra a pergunta é a mesma não eu estou brincando bloco boa tarde boa tarde boa tarde Marcelo João a todos e todas a verdade é dialogar um pouquinho sobre essa possibilidade de exploração via pagamento por peste e produção pegando o caso do Uber mas pensando de uma ordem geral no setor de serviços que embora seja difícil de mensuração quantitativa é um exemplo real a questão que eu queria dialogar com vocês é esses trabalhadores que não tem uma transformação direta da natureza via produção como que a gente pode pensar na exploração dessa força de trabalho em que mecanismos atuais essas possibilidades contemporâneas de exploração do trabalho podem também vir de certa maneira associado a essas formas de seria de trabalho improdutivo aí eu não sei se seria cabível essa questão agora se seria isso para amanhã enfim é poder dialogar e poder falar um pouquinho dessas formas contemporâneas de exploração é isso? Léo com toda sinceridade eu fiquei com uma certa pena dos autores ok dos dois vocês de ter de comentar um texto como aquele deles de ter enfim demonstrado publicamente uma profunda ignorância sobre o tema na minha opinião eu poderia para ser simples dizer o seguinte é insustentável teoricamente o argumento de que Marx está tratando da supra-exploração no livro 1 isso é um profundo desconhecimento não sobre sobre a superexploração categoria sobre que a propósito eu particularmente rejeito enfim é mas é um profundo desconhecimento sobre a categoria exploração que é compreendida ali num registro basicamente moral no capital fundamentalmente Marx está compreendendo a exploração como uma relação entre dois tempos o tempo em que a classe trabalhadora trabalha para si o tempo em que a classe trabalhadora trabalha para outro para a classe proprietária para as classes proprietárias a exploração pode se ampliar mesmo e se amplia mesmo que a classe trabalhadora se encontre eventualmente em condições de existência material mais farta senão a gente teria que concluir que os trabalhadores da Suécia dos Estados Unidos já deixaram de ser explorados há muito tempo e a teoria marxista hoje não serviria para absolutamente nada ou só para falar da gente de Uganda então essa é uma coisa uma compreensão do objeto e da teoria e da interpretação provida por essa teoria muito precária agora eles têm razão em dizer que Marx de vez em quando desce ao terreno histórico etc é óbvio basta ver o livro mas não para ilustrar a superexploração porque o que eles estão dizendo é que Marx deu voz à classe trabalhadora etc porque ele queria e linearmente descreveu a história ali naquele livro a partir desses personagens para mostrar que o capitalismo superexplora os trabalhadores e fez isso progressivamente naquela leitura o primeiro capítulo tem um tempo histórico anterior ao capítulo 25 pelo menos o 25 é a moderna teoria da colonização ele não pode estar num tempo histórico anterior ao por exemplo o décimo é uma coisa óbvia nem o 24 a acumulação primitiva nem o 23 enfim na verdade se trata de uma leitura muito se não fossem pesquisadores eu diria que era iniciante então começamos adicionalmente eu diria só o seguinte o argumento deles é tão insustentável que justamente a sessão do salário que começa com um capítulo onde o Marx pergunta como é que os trabalhadores percebem apreendem tem consciência do salário que recebem em função de como eles trabalham e vai discutir a mistificação é seguido de formas de salário que permitem possibilitam ao capital promover um aumento do salário real atenção do salário real e mesmo assim aumentar a taxa de exploração aumentar ou reduzir o salário médio como ele define lá que no fundo é o preço da força de trabalho mistificado dá para entender o governo Lula eles não vão entender isso nunca porque não é possível na cabeça deles que o salário real aumente e o salário médio caia mas só fazer um parênteses porque eu disse que para mim na minha opinião a categoria super exploração é sustentável eu vou tomar como referência o Marini que é o autor que eu acho que trabalha de maneira mais adequada a questão aquilo que o Marini descreve existe mas se a gente está partindo de um referencial marxista e portanto se as palavras tem um sentido teórico nesse referencial aquilo que ele reconhece aquilo que ele identifica etc aquilo que de fato existe no cotidiano da sociedade capitalista aquilo que é importante para a dinâmica do capitalismo em determinadas regiões do globo etc não pode ser caracterizado por esse nome porque a palavra exploração super exploração passa a ideia de uma exploração a mais ou de uma exploração superior ou mais desenvolvida etc moralmente inclusive e o que ele está registrando reconhecendo etc é outro fenômeno enfim então a questão ali é mais de um problema de nomeação do que um problema do objeto sobre a pergunta da ideia eu não sei se eu entendi muito bem vou tentar refrasear e você me disse se é isso ou não mas acho que você está perguntando sobre como isso essa lógica o capital que se produz o mais valor que portanto na verdade o que ele faz é se apropriar da capacidade produtiva do trabalho portanto do trabalho produtivo que produz mais valor na produção material específica do serviço setor terciário tal 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 se é isso o que eu posso te dizer é que isto que estava aqui que eu retirei inadvertidamente o que o Marx está chamando de capital a produção capitalista e ele vai começar o livro 2 chamando o capital que faz isso em movimento de capital industrial não é o setor secundário embora também seja ou possa ser não é o valor de uso que se produz não é se a mercadoria tem um valor de uso tangível ou intangível todo e qualquer valor na forma de dinheiro que comprar meio de produção tangível ou intangível contratar a força de trabalho pagando salário portanto adquirir o direito de consumir seu valor de uso entre num processo de transformação material atenção que nós falamos ontem antes de ontem material no sentido de Marx que pode ser nos dias de hoje imaterial a citação que se leu do mestre escola do professor produzam um valor que se materialize numa mercadoria imaterial ou intangível e seja vendido e portanto realize na forma de lucro mais valor eu Marx vou chamar de capital industrial isso está no setor primário no setor secundário no setor terciário no quaternário quando inventarem onde quer que seja porque o critério não é o valor de uso produzido mas o valor e as relações sociais que estão por trás do valor que é produzido a mais eu tampouco estou querendo dizer com isso que tudo é trabalho produtivo cuidado só que eu estou querendo dizer que o critério não é pelo valor de uso mas pelas relações sociais dentro de uma circulação capitalista do que está sendo feito qualquer coisa que esteja sendo feita desculpa de novo a redundância de maneira capitalista tem uma coisa importante sobre a obra que tem a ver com esse tema que é o seguinte ontem eu enfatizei muito a questão do estranhamento por uma razão muito simples eu sou defensor da ideia de que de fato o estranhamento é o tema não só do capital é o tema da vida de Marx mas isso cria em muitos receptores dessa fala a sensação de que os marxistas hoje em dia tem dois times um dos que vestem a camisa do estranhamento outro que vestem a camisa da exploração e eu acho essa honestamente uma separação boba uma contradição boba porque não se trata de duas temáticas diversas um dos momentos mais importantes do capital é aquele em que ele demonstra que aquela dinâmica estranhada não poderia ter se constituído historicamente sem a exploração do trabalho pelo capital essa é uma condição sine qua non da armação daquela dinâmica enfim então essa é uma coisa honestamente mal compreendida essa é uma divisão mal estabelecida agora dito isso eu e passando para o tema que o colega levantou o livro está abordando o tempo todo a relação social entre essas duas classes que são as duas classes centrais dessa dessa formação social e percebam essa é uma temática não necessariamente econômica percebam só o seguinte quando Marx descreve reconhece reconhece e caracteriza adequadamente o valor da força de trabalho ele é muito taxativo em dizer que o valor da força de trabalho contém determinantes é uma expressão horrível mas vou usar extra econômicos isso é que nada tem a ver com a economia determinantes morais determinantes culturais etc etc quando Marx trata da jornada de trabalho apresenta a categoria jornada de trabalho ele chama atenção para o fato de que a jornada de trabalho tem determinantes extra econômicos a jornada de trabalho tem determinantes morais culturais etc 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 políticos depende da luta de classe etc e por aí o mais valor é matemática simples o mais valor nada mais é do que a jornada de trabalho subtraída do valor da força de trabalho do ponto de vista matemático o que significa dizer que nem o mais valor em Marx é explicado economicamente de maneira exclusivamente econômica o capital se revela aqui uma obra muito rica agora Marx de fato está abstraindo dessas determinações que ele chama de extra econômicas para pôr em primeiro plano o elemento prioritário nesse modo de produção que é a sua economia a lógica da sua economia essa lógica estranhada mas é de uma incompreensão inacreditável supor que Marx estivesse aqui abstraído de questões como essa que você está trazendo de uma vida de espécie e o visto ences o o o o o Eu sou o Vito, acho que estou vindo todos os dias, então já deve ter ficado claro quem sou aquilo. Já falei nos outros dias também, então eu fiquei com uma dúvida, na verdade duas dúvidas eu vou ser bem direto. Quando você falou da acumulação primitiva, que é a expropriação de meios de produção de terras, o Marcelo, você falou também que ela continua acontecendo, essa acumulação primitiva. Aí eu fiquei na dúvida como que isso se dá. Aí eu pensei na casa dos índios que estão perdendo as terras do negócio, mas outros exemplos. E eu fiquei com uma dúvida também na questão do mais valor extraordinário. Eu não entendi muito bem como o negócio do mais valor extraordinário que é a apropriação entre capitalistas. Pelo exemplo que você deu, eu anotei aqui, mas eu fui tentar olhar e me confundi o todo, não consegui entender. Então, eu só queria que você explicasse isso assim melhor. Valeu. Bom, meu nome é Márcio. Eu fui estimulado por esse último comentário do João, do estranhamento e da exploração. Eu gostei da forma como você relacionou agora os dois temas, mas, mesmo assim, eu acho que quando a pessoa, na nossa bibliografia de apoio aqui, está dito a exploração como categoria secundária ou algo assim. Isso já é tomar uma posição sobre essa questão. E aí, em relação a isso, eu fiquei em dúvida, porque a gente tratou aqui, digamos assim, em dois momentos diferentes, da produção mercantil simples e da produção mercantil capitalista. E tratamos da questão do salto dialético, de uma para a outra com a manutenção. Relacionando diretamente com sua fala, você falou agora, nesse momento, poderíamos compreender sua fala como dizendo também que aquele primeiro momento supõe o segundo momento, o momento da exploração ou da produção capitalista. Só que, quando houve a primeira exposição da produção mercantil simples, eu fiquei com a impressão que estava sendo dito outra coisa. Ou seja, que naquela produção mercantil simples, nela em si já estava contida a segunda. Principalmente quando se tratou do fato de que os produtores independentes pareciam ter o mesmo tipo de coação para a produção maior, para o aumento da produção e, portanto, para a eliminação de alguns dos produtores, que hoje nós falamos em relação à produção capitalista propriamente dita, ou seja, a concorrência entre empresas. Então, eu queria mais esclarecer um pouco esse ponto, em particular, se o que estava sendo dito na primeira exposição era mesmo que o momento seguinte, o momento da exploração capitalista, já está contido na produção simples, pelo menos formalmente, ou teoricamente, ou se essa questão simplesmente não faz sentido, eventualmente. para encerrar. É isso? Só rapidamente aqui? Não, pode deixar que eu não vou... Na verdade, eu vou só... Meu nome é Hugo, sou professor aqui da economia. E... Mas... Está vendo? Isso aqui é o mal. Os caras têm intimidade aí. É uma merda. Aqui... Não, na verdade, eu queria só abrir, na verdade, a possibilidade, apesar do avançar da hora, de, eventualmente, o Marcelo e o João explorarem algumas coisas aí que, evidentemente, por causa do tempo, não deu para chegar aí por enquanto. E a primeira delas, na verdade, foi que, como o Marcelo falou assim, eu sei que alguém vai perguntar sobre a lei geral, então vou deixar para depois. Então, está aí. Não sei se você já tinha pensado ou se organizado para falar disso amanhã, mas se não tiver, pode falar agora, porque eu acho que não dá para passar sem. A segunda, vocês várias vezes enfatizaram, quando estavam expondo a obra, principalmente no início, mas sequencialmente por capítulos, momentos que parecem ter certas rupturas no texto. E um deles que talvez pudesse, se tiver tempo e for conveniente, ser abordado, é entre o capítulo 4 e o 5, quando ele vai começar ali a descrição inicial também, com várias, riquíssima, e por isso eu sei que dificilmente dá para tratar aqui integralmente, mas a respeito do processo de trabalho e do processo de valorização. Então, enfim, eu não sei se tem algum tema aí que devesse ser abordado mais, se você tem interesse, mas é mais uma coisa assim, de abrir espaço para se for o caso. Eu só vou falar sobre a colocação do Márcio, que foi direto aqui para mim, e depois o Marcelo vai tirar todas as dúvidas de todo mundo. Mas são duas coisas. Em primeiro lugar, sobre a relação estranhamente, a exploração, de fato, é isso mesmo, a exploração é um momento secundário na explicação, na explicação, não no objeto. Já deixo, já explico o que eu quero, o que o texto, fomos eu e Mário do Aé que escrevemos, já explico o que eu quero dizer. Eu gosto muito de uma sentença do Capital em que Marx diz o seguinte, não foi o Capital que inventou o trabalho excedente. Isso é muito importante. Na verdade, a extração de trabalho excedente tem uma longa história pré-capitalista, na escravidão, no Feudalino, etc, etc, etc. Pois bem, o que explica a forma como a extração de trabalho excedente, a forma que a extração de trabalho excedente adquire na sociedade capitalista é a dinâmica estranhada do trabalho. É ela que explica aquela forma e não o contrário. Quando a gente toma a exploração com essa orientação, a gente compreende exatamente por que o Capital não pode viver sem sugar trabalho da classe trabalhadora e não inventa. Não é a questão, de novo, a exploração aqui, isso é necessário para a gente dispensar, uma análise moral que, no final das contas, vai personificar na perversidade ou não dos burgueses a vileza do capital. Acontece que, à medida em que o capitalismo progride e o capital se centraliza, se concentra, como a gente diz, no linguajar comum, o conjunto de proprietários, aquele 1%, é cada vez menor. Imagine se a atrocidade desse mundo poderia ser o produto da mente pervertida, da personalidade patológica de 1% da população mundial. É claro que a gente não pode explicar o capitalismo e a exploração dessa maneira. É por isso que a gente precisa partir do estranhamento e é por isso que o estranhamento está no capítulo 1, enunciado, e a exploração no capítulo 4. Agora, do ponto de vista do objeto e da luta política, etc., a exploração é mais imediatamente mobilizador. Talvez não seja suficiente porque a gente não se trata mais no nosso momento de cortar a cabeça do rei ou de matar os senhores escravos, etc. Trata-se de uma formação social que se arma estruturalmente de uma maneira tal que isso acontece. O Postone é um cara muito polêmico, ele fala um monte de besteira, na minha opinião, mas tem muita coisa boa na obra dele. Uma delas é a figura da dominação abstrata. A gente está lidando com uma formação social em que a dominação é paira sobre todas as classes sociais. Os capitalistas são coagidos pela concorrência a explorar de maneira mais intensa e extensa a classe trabalhadora. Não é a questão de vontade da classe capitalista. Eles são obrigados pelo capitalismo a fazer aquilo que fazem. E se a concorrência é muito aguda, essa é a forma típica da exploração adquirir um caráter objetivamente desumano, patológico. Enfim, então isso é necessário. Sobre a outra questão, eu acho que agora talvez tenha já dito, não existe algo como uma produção mercantil simples, jamais existiu, do ponto de vista histórico. Marx está simplesmente querendo demonstrar, o percurso do capítulo 1 ao 4 envolve, entre outras coisas, uma demonstração de que o assalariamento é uma condição sem a qual o capitalismo não pode existir. Não é que no começo não tivesse o trabalho assalariado, como o Marcelo diz, ele está pressuposto e Marx abstrai desse momento. Tem outras coisas. O capitalismo tem formas de religião próprias do capitalismo, o capitalismo tem formas de consciência, tem a ciência, tudo isso é abstraído. De início também o assalariamento, só de início, porque depois ele demonstra que esse é um momento do capitalismo. Por uma razão muito simples, porque o trabalho assalariado é, antes de tudo, trabalho. Não tem que explicar o que é. Hugo, vou começar pelo Hugo. A lei geral eu vou deixar para amanhã. Tem várias coisas. Me lembra, eu vou começar com ela e depois eu entro no digestivo que está sendo prometido. não vou trazer bebida para cá, não. Sobre o capítulo 5, estava aqui anotado. Eu ia fazer a relação aqui na dialética do trabalho humano no capitalismo entre trabalho concreto e trabalho abstrato, no exercício do consumo do valor de uso da força. Trabalho entrando no termo da produção, a dialética, processo de trabalho, processo de valorização, a produção de valor de uso, enfim, tive que pular por razões de tempo. Mas estava aqui pressuposto. O capítulo 5 tem esse sentido. Você está passando justamente da compra do direito de fazer algo para o exercício do fazer algo, que tem que ser feito para que o capital se produza enquanto capital. Na lei geral, eu falo amanhã, prometo. Vitor, a coisa da mais-valia extraordinária, perceba o seguinte, a mais-valia extraordinária é o que explica o porquê os capitalistas do setor que produz as mercadorias, onde os trabalhadores vão gastar salário, aumentam produtividade. Só que essa é uma explicação que vale para qualquer capitalista. Qualquer capitalista em qualquer setor é impelido a aumentar a produtividade, porque se ele aumentar a produtividade mais do que os seus concorrentes dentro do seu setor, ele vai ter um valor individual menor. Como ele vende pela média, ele vai se apropriar de uma maior quantidade de valor que ele mesmo produziu, que vem daqueles que produziram, mas não se apropriaram daquilo tudo, porque tem uma produtividade menor. Então, uma espécie de, como o João chamou, expropriação de valor entre capitalistas, acentuando a expropriação de valor com base no trabalho estranhado. Por quê? Porque o aumento da produtividade vai levar ao mais-valor relativo. Então, nota, o que o Marx está mostrando é que o que impele os capitalistas especificamente daquele setor é o que impele qualquer capitalista. Só que, ao eles fazerem isso naquele setor, reduzem o valor das mercadorias que compõem o valor da força de trabalho, portanto, promovem para todo o capitalismo, fazem, embora não saibam, o aumento do mais-valor relativo. Então, essa é a lógica lá do mais-valor extraordinário em relação ao mais-valor relativo. Sobre a acumulação primitiva, é importante que eu falei muito rápido. Quando eu falei que a acumulação primitiva ainda permanece no sentido que o capital ainda põe o que lhe é pressuposto, não é apenas, mas também é a ferro, sangue e fogo. Medidas apenas extraeconômicas. Não são só extraeconômicas, o nome é horroroso, não tem razão, mas enfim. Mas, além disso, o que é verdade, a própria legalidade do capitalismo, ou seja, na sua aparência legal, dentro da formalidade libertê, egalitê, fraternitê, ele já repõe para o próximo período aquilo que lhe é pressuposto. E o exemplo aqui é claríssimo. É claro que existe a possibilidade de que um indivíduo específico, trabalhador, consiga receber um salário, economizar algum dinheiro e em algum momento comprar meio de produção e quando comprar um meio de produção trabalhar para si mesmo e deixar de ser classe trabalhadora. Pode. As classes sociais não são estanques. você nasce trabalhador e nunca vai virar outra coisa ou você nasce capitalista e nunca vai virar outra coisa. Mas do ponto de vista do argumento que é da totalidade da classe, o que significa isso? É fácil. E aí o exemplo do final do mês vai me ajudar. Alguém está com dinheiro sobrando? Nem para se reproduzir enquanto ser humano para trabalhar amanhã. Vai sobrar algo para você comprar meio de produção? Portanto, a distribuição que decorre das relações sociais de produção faz com que esses indivíduos trabalhadores tenham que voltar num período seguinte de novo para vender aquilo e o único que lhes resta ainda. A vida e portanto a capacidade de trabalho. Por várias legalidades. Ah, isso quer dizer então que o capitalismo não pode aumentar o salário? Até pode, mas é que tem outras coisas que fazem com que o salário seja funcional para a própria acumulação do capital. Uma delas está no capítulo 23 que eu estou prometendo para amanhã, que é o tal do exército industrial de reserva que ninguém sabe direito como essa porra é formada e o que significa. Eu estou prometendo resolver isso amanhã. Está bem? Eu tenho que dar o fecho aqui. O João vai falar não pode mais. Você falou que é. Para dizer o seguinte, qual era o objetivo hoje? O objetivo hoje era a gente mostrar como é que o capital produz mais valor, portanto se produz assim mesmo e ganha uma dinamicidade quando o mais valor produzido e realizado na forma de dinheiro se transforma num outro ciclo de novo em capital, portanto o capital produzindo mais valor e o mais valor produzindo ou reproduzindo o capital, portanto o capital produzindo a si mesmo. Isso dá, como eu falei, um caráter anistórico, como se fosse natural, como se fosse perene, perpétuo ao capitalismo. Não é por outra razão que o Marx termina o capítulo 24 com a tendência histórica da acumulação capitalista. Não para dizer que o capitalismo vai por suas contradições acabar sozinho. A famosa passagem lá, os expropriadores serão expropriados, aquilo é um chamamento para a ação daquilo que é, embora esteja de maneira estranhada, ainda o sujeito histórico, o ser humano. E vou terminar com aquilo que eu comecei. O que o Marx está dizendo ali para a gente é que o capitalismo não é perene, anistórico, duradouro, o projeto de Deus para o ser humano, como alguns até dizem. Não. Ele é historicamente determinado. Mas ele é historicamente determinado, inclusive, pelo seu sujeito histórico, estranhado. E como eu falei, o capitalismo, ele tem esse caráter de se repor, portanto, se ele morrer, é porque ele vai morrer de morte matada e não de morte morrida. Por isso que ele termina o capítulo 24 com aquele chamamento político. Amanhã, o digestivo. O que 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 o